pois o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as atuais condições da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Campus Itu e Utaba, seus problemas de estrutura, falta de pessoal e a carência de verbas. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Júlia Santana, secretária de Estado e Educação, publicado no Diário do Legislativo, de 4 de outubro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 1.723 de 2019. Oficio da senhora Daniela Soares, secretária do Sindicato, dos professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, publicado no Diário do Legislativo, de 3 de outubro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 2.744 de 2019. Oficio do senhor Elide Souza Nunes, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, publicado no Diário do Legislativo, de 3 de outubro de 2019, encaminhando cópia da moção de reconhecimento e parabéns à Escola Estadual São João Batista, pelo título de Melhor Escola Pública Estadual do Vale do Jequitinhonha, tendo obtido o melhor resultado no Enem 2018. Oficios do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado e de Governo, publicado no Diário do Legislativo, de 10 de outubro de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos, números 2.810, 2.814, 2.816 e 2.840 de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Marcela Ventoso Luciana Pereira, vice-presidenta do Diretório Acadêmico Julmar Oliveira Diniz, da UENG de Ituiutaba. Seja bem-vinda. A gente pode bater palmas para ela. Magna Lúcia, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda. Tiago Torres Costa Pereira, vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, se apresentando à nossa reitora, Lavínia Rosa Rodrigues. Seja bem-vindo, Tiago. Everton Doniz de Melo, presidente do Centro Acadêmico de Psicologia. Seja bem-vindo. E o Marlon Kennedy de Assis Araújo, presidente do Conselho de Classe do Curso de Agronomia do Noturno. Também seja muito bem-vindo. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer retomar as atividades da Comissão de Educação, após o Assembleia Fiscaliza, exatamente debatendo aquilo que é essencial. A nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, é uma universidade que, no último dia 3 de outubro, recebeu aqui da Assembleia Legislativa uma homenagem em reunião especial pelos seus 30 anos. Então, a história da nossa universidade se confunde com a história da redemocratização do país. E é uma história também que se confunde com a necessidade de lutarmos por uma UENG com estrutura, com condições de trabalho, com profissionais valorizados, com carreira, com concurso. Não são poucos os desafios que nós temos, e esta comissão tem se dedicado a enfrentá-los, seja na educação básica, seja na educação superior, em todos os seus aspectos. E, antes de passar ao autor do requerimento, aquele deputado que trouxe o assunto para a comissão, fazendo, através disso, essa audiência pública, eu quero convidar o Moacir Laterza Filho, para o reitor de extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais, também, para compor a mesa. E, agora, eu passo a palavra para as considerações iniciais, exatamente, do autor do requerimento que deu origem à nossa discussão aqui, à nossa audiência pública, que é o nosso deputado estadual e, segundo vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Cristiano Silveira, para as suas considerações iniciais. Bom, então, muito obrigado, professora Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação. Agradecer a acolhida pelo nosso pedido, nosso requerimento, para poder discutir aqui hoje, na comissão A Situação, da UENG, Unidade Ituiutaba, e fazer aqui uma referência ao trabalho da Comissão de Educação, nessa casa e nessa legislatura. A Comissão de Educação tem sido uma das comissões mais atuantes e de maior volume de trabalho. O número de audiências públicas realizadas, visitas, requerimentos aprovados, pedidos de informação, a participação da comissão no Assembleia Fiscaliza, tem sido muito positiva, Bia. Então, a gente tem acompanhado e tem visto que o trabalho que você vem fazendo junto com os membros dessa comissão tem surtido bons efeitos. Claro que a gente não consegue ter 100% de sucesso em tudo, mas, naquilo que compete à comissão aqui na Assembleia, o papel está sendo bem cumprido, bem desempenhado. Também eu quero falar da importância da Frente Parlamentar em Defesa da Educação, Ciência e Tecnologia, que foi formado junto com a professora Beatriz, o professor Clayton. A gente também participa dessa Frente Parlamentar, que tem discutido a situação da educação em Minas sobre vários aspectos e também, no caso, a educação superior. Bem, é importante fazer um registro. O professor Tiago está aqui, na pessoa dele quero cumprimentar a todos os docentes, a toda a equipe da UENG. É bom lembrar que nós temos pautado a situação do ensino público superior do Estado aqui na comissão por diversas vezes. Pelo menos que eu participo, professora Beatriz, já é a terceira reunião, mas penso que outras também já ocorreram. Então, vejam que a UENG, também não é diferente, a Unimontes, a FAPMIG, entrou de maneira muito forte na agenda da Assembleia, na agenda da Comissão de Educação. Tem sido pautado com boa frequência aqui na comissão e na Assembleia. Isso porque a gente sabe os problemas por quais tem passado a Universidade do Estado de Minas Gerais. Inclusive, em uma das audiências que nós participamos, fizemos aqui a proposta de uma emenda à Constituição que visa tentar garantir o cumprimento dos repasses, tanto para a UENG, quanto para a Unimontes, e também para a FAPMIG. Uma das primeiras audiências que eu participei aqui, promovido pela professora Beatriz, foi o corte das bolsas da FAPMIG. Na época, a gente estava discutindo o corte de 5 mil bolsas que impactavam todas as unidades. Isso aí que impactou também a unidade de Itabas. Então, olha que o que nós queremos conversar aqui está dentro de um contexto de uma, vamos chamar de uma precarização do ensino superior em Minas Gerais. Um dado que chama muita atenção é que nós estamos tendo, o professor Tiago traz essa informação, ela já foi colocada aqui na Assembleia, do crescimento da universidade em número de alunos, de cursos. E a questão é que nós não temos o acompanhamento do desembolso financeiro, o acompanhamento orçamentário, na mesma proporção desse aumento do crescimento da UENC. Aqui nós temos, em 2013, para vocês terem uma ideia, a UENC com 5.200 alunos e um orçamento de 160 milhões, dando uma média per capita de 31 mil por aluno. Quando a gente olha seis anos depois, 2019, temos aqui o número de 21.644 alunos e o orçamento parte de 160 para apenas 187 milhões de reais. O per capita aluno, então, de 31 mil cai para 8.500. E olha que nós temos um fato novo, que no ano passado, na legislatura passada, nós aprovamos aqui a política estadual da assistência estudantil. Então, já que nós já temos uma lei aprovada e foi sancionada pelo governo, como o governo está tratando a disponibilidade financeira para o cumprimento dos dispositivos da assistência estudantil para os alunos da UENC? Bem, eu estou fazendo aqui essa análise de uma maneira mais ampla, porque ela, de respeito, afeta e impacta todas as unidades da UENC. Mas aqui a gente resolveu fazer uma conversa, uma discussão específica da unidade de Itui Itaba. Por que isso? Porque, alguns dias atrás, nós tivemos a ocupação daquela unidade pelos alunos, onde os alunos buscavam ali chamar atenção, protestar contra a falta de recursos, do orçamento, da assistência necessária para o bom funcionamento da unidade. Volto a dizer, isso tem impacto em todas as unidades, mas, em Itui Itaba, de alguma maneira, os estudantes resolveram fazer o movimento e reagir, chamar a atenção do poder público estadual, de nós, governantes, no executivo e no legislativo, sobre a situação e as circunstâncias que estão vivendo. E aí, para poder falar especificamente das motivações para essa ocupação, que durou em torno de 18 dias, a Marcela o fará aqui, junto com o representante do movimento estudantil, melhor do que eu. A proposta, então, era essa, que a Assembleia de Minas, a Comissão de Educação, pudesse preparar esta audiência, ouvir especificamente a comunidade estudantil de Itui Itaba, e que nós pudéssemos, ao final aqui, estabelecer alguns encaminhamentos para a busca da solução dos problemas ali da unidade. Então, professora Beatriz, são as minhas considerações iniciais, prefiro aqui, como todo requerimento, ter uma postura de ouvinte das intervenções dos nossos convidados, e, ao longo da audiência, também propor, fazer aqui a proposição de alguns encaminhamentos. Eu queria só solicitar que compusesse também aqui a mesa conosco, a Jordana, que compõe a parte de assistência estudantil, da UENG, e também o representante da União Nacional dos Estudantes, que é o Patrick, que também está aqui presente, que eu acho que seria importante que pudéssemos ouvir. Essas são as considerações. Obrigado, Bia. Obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora as considerações iniciais do deputado estadual Elismar Prado. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Parabenizar aqui também a presidência dessa comissão, professora Beatriz Sequeira, que vem fazendo um belíssimo trabalho, de fato, priorizando a temática educação em todo o Estado. deputado Cristiano Silveira, autor do requerimento, que deu origem a esse debate aqui. Enfim, cumprimentar os convidados, convidadas, em especial a representação dos alunos, mostrando que são realmente protagonistas desse processo. deixar aqui claro o nosso apoiamento. Eu, que sou lá da região do Triângulo Mineiro, já acompanhei inúmeras discussões a respeito da UENG, inclusive, muito antes de sonhar em concorrer a algum cargo eletivo. Na verdade, essa briga aí pela estadualização levou mais de 20 anos. e, na época, quando eu fui membro, tanto do movimento estudantil secundarista, bem como também membro da UNE, participamos de muitas discussões em relação à UENG, essa necessidade e essa luta histórica, que foi um verdadeiro sonho, essa estadualização. E parabenizar os alunos por essa luta. E nós sempre discutimos, ao longo desses anos, a necessidade do Estado de Minas Gerais investir, de fato, o deputado Cristiano de Silveira, Beatriz Serqueira, na educação superior. A avaliação que se tem é que Minas tem um atraso, uma dívida histórica pela falta de investimento no ensino superior. No tripé, que nós acreditamos, que é o ensino, pesquisa e a extensão. Muito atrás, do Rio de Janeiro, São Paulo e outros grandes estados. E a nossa esperança é que, depois, ao fim de tantos anos de luta, com a estadualização e a incorporação da antiga FEIT, a Fundação Educacional de Ituitaba, pela UENG, é que a gente ia entrar em uma nova era, que o Estado, assumindo o ensino superior, ia começar a pagar essa imensa dívida. A gente vê que o ensino superior em Minas Gerais, por parte do Estado, realmente é precário. e até me lembro que, no mandato anterior aqui, na legislatura anterior, eu fui autor do requerimento que justamente garantiu a tramitação em regime de urgência do projeto que assegurou a incorporação da antiga Fundação de Educação de Ituitaba para o ENG. Então, nós fizemos a incorporação, todas as unidades foram estadualizadas, mas percebemos, de lá para cá, essa precarização. Não só a falta de investimento na rede física das unidades, falta de condições de trabalho por parte dos professores, servidores, enfim. E é justamente o que estamos discutindo aqui, as condições na UENG de Ituitaba. Então, eu quero deixar aqui o nosso apoiamento, espero que o governo, esse novo governo, possa, de fato, priorizar. Foi lançado, inclusive, um catálogo de obras prioritárias, deputada Beatriz, que eu não conheço ainda todos os itens, a gente está fazendo o estudo, desse catálogo, mas eu não vejo a educação como um item prioritário do governo do Estado. Não é. Principalmente a UENG, que deveria estar figurando entre, como uma das prioridades desse governo, e não houve nenhuma discussão para a elaboração desse catálogo prioritário de obras, nenhuma discussão com a comunidade acadêmica, com alunos, com o movimento estudantil, de professores, nem com essa casa aqui, com a Assembleia. Então, isso é lamentável, e eu espero que essa discussão aqui possa, realmente, essa provocação possa chegar ao governo e ele possa, de fato, priorizar. A gente sabe que vivemos momentos de crise, mas que existem alternativas. lembrando aqui também que, em 2017, a emenda de minha autoria também virou lei, que assegurou a renovação dos contratos dos servidores administrativos por três anos, prorrogável por mais três anos, e também aprovamos o requerimento para o repasso imediato dos recursos devidos às unidades da UENG, especialmente em Ituitaba, no ano passado isso. Aí, um trabalho, realmente, para tentar, minimamente, fazer com que a UENG possa funcionar. Mas, de fato, a situação é grave. Quero parabenizar aqui o protagonismo de toda a comunidade, em especial dos estudantes lá de Ituitaba, e dizer que vocês podem contar com o meu apoio restrito, incondicional. E essas são as minhas primeiras palavras. Espero, novamente, repito, que o governo possa priorizar, de fato, a educação em Minas Gerais. Já enfrentamos aí, nos últimos meses, uns sinais que não são positivos para a educação. O deputado Beatriz e o deputado Cristiano acompanham muito de perto, e nós também, o nosso esforço para que a gente não acabasse com o ensino integral no Estado. Seriam mais de 80 mil alunos, fora da escola de tempo integral, 9 mil professoras na rua, enfim. Essa casa conseguiu reverter esse processo. Eu espero que a gente possa ter vitória também, revertendo essa triste realidade enfrentada pelas unidades da UENG, em especial aqui pela unidade de Ituitaba, que é lá na nossa região, que a gente já acompanha essa história há tantos anos, e que merece todo carinho, todo respeito, e que merece toda prioridade, acima de qualquer disputa política, ideológica. Na verdade, a educação é um direito, e é um direito de vocês serem respeitados. Então, contem conosco. Parabéns. Obrigado. Parabéns, deputado Cristiano, pela autoria. Obrigado. Obrigada, deputado Elismar Prado. Nós vamos, então, fazer aquilo que é mais importante em uma audiência, que é a escuta das pessoas. De fato, o deputado Cristiano Tiveiro fez uma boa síntese, porque tem sido os trabalhos da comissão, e a gente faz muitas audiências, porque é a forma que a gente tem de escutar as pessoas, e a forma que a gente tem de construir, de modo mais coletivo, para além de nós mesmos, deputados, mas com outros atores e atrizes, com outros sujeitos sociais, alternativas, soluções e encaminhamentos. Então, eu sou muito fã de audiência pública, porque ela promove esse processo. De fato, já não sei quantas vezes eu já encontrei com a equipe da UENG. Nós já podemos fazer amigo oculto no final do ano. É uma convivência de um ano. Mas é isso, é porque nós precisamos, de fato, construir. Me preocupa bastante a situação da Universidade do Estado, assim como da nossa Unimontes, porque, nesse momento de disputa, de concepção de Estado, de disputa de orçamento, nós estamos vendo um discurso cada vez mais aflorado de que o Estado é o problema, de que o público é o problema, de que o que se resolve a situação é a iniciativa privada, fazendo investimento naquilo que é público. Mas, quando a iniciativa privada vem para investir no que é público, nós estamos mudando uma concepção, porque a gente deixa de tratar a educação como um direito e a transforma como mercadoria. e quem paga a conta escolhe o que está no cardápio. Ou melhor, quem paga a conta vai elaborar o cardápio. Em outras palavras, quando a gente tiver a iniciativa privada, fazendo investimento em uma universidade que é pública, ela vai determinar a política daquela universidade. É isso. Então, essa disputa não é uma disputa pequena. Então, eu quero primeiro agradecer ao deputado Cristiano Silveira, porque é fundamental que as comissões sejam provocadas naquilo que é importante para a vida das pessoas. E, de fato, nós já fizemos várias discussões, através de requerimentos do deputado, trazendo demandas da educação. E o deputado é o primeiro signatário e, portanto, o articulador da PEC 26, que é uma PEC muito importante para a gente, que a gente está batalhando pela sua celeridade, nem diria celeridade, porque já tem tanto tempo que ela foi protocolada, pela sua aprovação, para que nós possamos fazer uma defesa importante da pesquisa, ciência e tecnologia. Eu quero, por fim, reforçar a importância da participação da nossa universidade, das nossas lideranças, na organização do Fórum Técnico sobre Pesquisa, Ciência e Tecnologia, que está em elaboração aqui na Assembleia Legislativa. Nós teremos um fórum que vai discutir um plano estadual de pesquisa, ciência e tecnologia. Enquanto o país ataca essa agenda, a Assembleia Legislativa não só a acolhe, como vai construir com a sociedade mineira qual é o plano de ação de Minas Gerais nessa área. Então, a nossa próxima reunião do Fórum Técnico é dia 4 de novembro. Nós nos reunimos com reuniões previamente acertadas, para que nós possamos construir esse fórum que terá os seus encontros regionais e o encontro estadual em 2020. Então, vamos a esse processo de escuta. Nós vamos começar com as considerações da Marcela, que é vice-presidenta do Diretório Acadêmico Jumar Oliveira, que é da UENG de Ituiutaba. Marcela, com você a palavra. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Marcela, com você a senhora. Bom dia. Acho que inicialmente vai ser um pouquinho menos. Não, aí é seu critério. É, tá, ok. Gostaria de cumprimentar a todos que estão compondo a mesa, em especial o deputado Cristiano, que foi, a princípio, quem escutou a gente e quem tomou a iniciativa para poder marcar essa audiência. Acredito que esse é um momento muito importante, não só para a UENG de Ituiutaba, quanto para todas as UENGs, em especial as UENGs das unidades do interior, que é um momento realmente de nos ouvir, em que a gente pode estar aqui na capital e em presença de vocês, deputados, em presença da reitoria, em presença de outros alunos, em presença de cidadãos, que conseguem entender quais são as nossas demandas e o que a gente está buscando. E lembrando que o que a gente está trazendo aqui como demanda e o que a gente está pedindo não é só para a UENG de Ituiutaba, ela é um reflexo também das demais unidades. Então, a gente traz a UENG de Ituiutaba como a principal pauta, mas ela também é um reflexo e todas as benfeitorias e melhorias que a gente conseguir para a UENG, ela se aplica a todas as unidades. Como o deputado Cristiano trouxe, a gente estava em ocupação, a gente ficou em ocupação durante 18 dias, e é uma medida muito drástica que os alunos têm que tomar, reivindicar aulas, reivindicar estágios, reivindicar projetos, deixar isso de um tempo em suspensão para conseguir um diálogo, para conseguir um diálogo direto, efetivo, e que realmente a gente seja ouvido. Se não fosse essa ocupação, eu não sei se a gente estaria aqui nesse momento. Então, eu queria lembrar da importância também do movimento estudantil para as melhoras da universidade num todo. Lembrando que as pautas da educação, da ocupação da UENG-TU-Taba, ela trazia como principal questão uma questão orçamentária, em que está faltando verba, a gente precisa de mais recurso, de mais investimento, tanto também para poder aplicar em uma questão estrutural. A UENG-TU-Taba, ela precisa de reformas de acessibilidade, reformas numa quadra poliesportiva, reformas numa fazenda experimental, reformas num todo e construção de novas estruturas. A questão da quadra, a gente tem aqui um aluno de educação física, o Leonardo, a gente veio conversando e, desde que a FEIT virou UENG, não tem uma reforma nessa quadra. Então, isso já fazem cinco anos. Essa quadra está num espaço aberto, sem cobertura, e as condições climáticas, para quem conhece Tuiutaba e o Triângulo Mineiro, sabe que não são as melhores. para ter aula durante a tarde num sol de 40 graus. Então, lembrando que as nossas pautas são orçamento, são estrutura, mas também são políticas de permanência. Já foi trazido sobre a questão do PAES, e isso já é uma grande vitória para a universidade com mais de 20 mil alunos em que não se tinha uma assistente estudantil. E o PAES foi uma grande vitória, mas a gente não pode parar por aí. A gente precisa de mais investimentos para ele e outros tipos de políticas de permanência, como a construção de RUs nas universidades. Então, acredito que a nossa briga maior, ela sempre vai ser por uma UENG pública, gratuita e de qualidade. E a UENG, ela resiste. Obrigada, Marcela. Nós vamos ouvir agora o Everton, que é presidente do Centro Acadêmico de Psicologia. Primeiramente, bom dia a todos. Só fazendo um adendo, Centro Acadêmico de Psicologia, Camila Rossato. Queria dar um abraço, cumprimentar a todos, e a todas aqui, e mandar um abraço especial para os meus pais, que estão aqui presentes. Eu acho que eles nunca imaginaram que eu estaria sentado nessa mesa e cursando o ensino superior. Público. Um dia eu vou retribuir tudo. E saudar a todos os alunos de todas as UENGs, todas as unidades, todos os professores também, todo mundo que, de certo modo, está envolvido na UENG. E eu queria começar falando que a UENG e a educação superior pública não é mercadoria. Até quando a gente vai ter que tomar medidas drásticas, de ocupar, prejudicar calendário, é acadêmico, para a gente conseguir um espaço de fala, para a gente conseguir ser escutado por todos aqui, de sair do interior, do Triângulo Mineiro, fazer 12 horas de viagem para chegar aqui, para a gente ter um espaço de fala. vou citar a Emanuel Kant, que o homem é aquilo que a educação faz dele, e é de extrema importância a gente citar que cerca de 70% dos estudantes da UENG são oriundos de escola pública. 77. E a gente está falando da democratização do ensino superior. Eu acho que a UENG é um exemplo nessa questão, quando a gente volta à síntese da política, que é o bem comum, que todos conseguem entrar, todos têm a possibilidade de entrar, e a gente já está cansado de ser sucateado, a gente já está cansado de faltar materiais básicos, papel higiênico, materiais que, em qualquer outra universidade, não funcionariam. Nós trouxemos alguns dados, e, durante a ocupação, a gente também estudou sobre a questão orçamentária da UENG, e, quando a gente percebe que a UENG representa 0,18% do orçamento geral do Estado de Minas Gerais, é triste. E, quando a gente dá uma olhada nas estaduais de outros estados, a gente vê a questão orçamentária bem maior, e também o orçamento geral dos outros estados menor do que o de Minas Gerais. Então, será que é uma questão de crise ou uma questão de prioridade? Queria falar também da importância da UENG, não só no contexto estadual, mas também municipal. Todas as UENGs de interiores, as unidades da UENG que estão presentes nos interiores de Minas Gerais, a gente percebe um desenvolvimento social enorme, a gente percebe uma função social da UENG, uma devolutiva à comunidade enorme. Hoje, a UENG, Unidade Teotaba, produz anualmente, em média, 150 projetos de pesquisa e extensão. Queria até mandar um abraço para a Amanda, que está aqui, formador de pesquisa. E a devolutiva que a UENG dá para a comunidade, os estágios. Hoje, nós temos, lá na UENG, Unidade Teotaba, o NEAP, que é o Núcleo de Estudo e Aplicação em Psicologia, que atende, em média, 200 pacientes anualmente, com psicoterapias contínuas, supervisionadas por doutores, por mestres, com atendimento de qualidade. E, sem falar, os mais de 40 alunos da psicologia, especificamente, que vão até a comunidade, em órgãos públicos, para prestar serviço para a comunidade. O setor imobiliário que é movimentado, quando estudantes de outros estados vêm para Minas Gerais, vão para as cidades, vêm para Ituiutaba, movimentam o setor imobiliário, movimentam o setor alimentício, geram renda para a cidade, para o município, geram emprego. Então, o UENG não é só uma questão de ensino, é uma questão de democratização do ensino, de desenvolvimento social. E eu queria fechar, reforçando novamente, educação pública superior não é mercadoria. Parem de sucatear o UENG. Muito bem, muito bom. Cadê seus pais? Bem-vindos. Bem-vindos. Nós vamos ouvir agora... Nós vamos ouvir o Patrick, que é diretor de Ciência e Tecnologia da UNE, a nossa União Nacional dos Estudantes. Com licença, bom dia. Bom dia, Beatriz. Cumprimentar a mesa em nome do deputado Cristiano Silveira, que tem sido um grande parceiro nosso do movimento estudantil, não só nas pautas da UENG, mas também no que diz respeito à educação básica, no que diz respeito ao futuro mesmo das nossas gerações. Eu estou na Diretoria de Ciência e Tecnologia da União Nacional dos Estudantes, assumi em julho, e, de lá para cá, tenho tentado, ao máximo, ser útil ao movimento estudantil mineiro, porque tenho por mim que... A tarefa que eu assumi é muito difícil. A UNE tem o dever de representar 8 milhões de graduandos de todo o país, sendo que a UNE tem somente 81 diretores e diretoras. Então, eu estava fazendo as contas outro dia, e, para cada um das e dois diretores da UNE, fica a responsabilidade de dialogar com mais ou menos 93 mil estudantes. Então, é uma tarefa árdua, mas que a gente faz com o maior prazer. Então, a UNE, para quem não sabe, ela tem 82 anos de história, foi forjada na luta, e me orgulha muito estar aqui também, falando em nome dessa entidade que sempre esteve ao lado do estudante, ao lado do trabalhador, em defesa da soberania nacional, em defesa da ciência e tecnologia. A UNE é responsável pela criação da Petrobras, tendo em vista o papel de protagonismo que teve na campanha do Petróleo é Nosso. Então, me orgulha muito mesmo poder estar aqui falando em nome da entidade. Queria convidar os estudantes que chegaram para sentar, todo mundo. Chega aí, gente. Tomem seus lugares. Continuando, dizer o seguinte, eu, para quem não me conhece, eu vim do movimento secundarista, tenho também muito orgulho de ter feito parte do Grêmio do Estadual Central, do Grêmio Estudantil, da escola de onde saiu Dilma Rousseff, da escola de onde saiu Fernando Pimentel, da escola de onde saiu Renfio, de onde saíram vários lutadores e lutadoras do nosso Estado. Começar a minha fala dizendo o seguinte, a gente, quando tomou conhecimento da ocupação na UENG Tuiutaba, a gente fez o esforço de trazer a Marcela e o Ian, na ocasião, para sentar com o Cristiano, porque a gente sabe que essa situação, ela não é específica de Tuiutaba. Para quem não conhece a realidade da UENG, em Minas, a UENG tem 20 unidades e algumas delas não têm unidade própria, não têm campus próprio, a maior parte delas, acho que nenhuma, tem restaurante universitário, só uma, então, de 19, tem restaurante universitário. A situação da UENG, lá de Barbacena, que, para mim, é a que mais me chama a atenção, quem estuda em Barbacena estuda pedagogia e ciências sociais, num colégio militar. Isso, para mim, é bizarro, então, eu sempre faço questão de tocar nessa pauta. O caso lá da UENG, de Frutal, que eu costumo dizer que é um pátio de obras inacabadas, uma situação muito ruim, para quem poderia ter uma das melhores universidades do Estado, ter um pátio de obras inacabadas não é o ideal. Então, dizer que essa situação que os meninos vivem em Tuiutaba, ela não é uma situação específica e que, por isso, acho importante, que, inclusive, o auditório tenha enchido, o plenário tenha enchido, porque a nossa luta aqui é para que a Universidade do Estado de Minas Gerais, que, como disse o Everton, tem 77% dos estudantes oriundos de escolas públicas, para que a UENG, ela se fortaleça cada vez mais, para que a UENG não conviva para o resto da vida com esse problema de falta de pessoal, com esse problema de falta de repasse, com esse problema estrutural. sendo que, no nosso entendimento, a forma que a gente tem de lutar é sempre com resistência. A gente viu que a ocupação de Tuiutaba, ela teve conquista. Talvez uma das maiores conquistas de Tuiutaba hoje seja a visibilidade que a luta de vocês está ganhando. Então, acho que isso é fundamental, entender que a luta gera conquista, ela traz conquista. E que a luta também não pode ser pontual. Eu disse, na última audiência pública, que o Cristiano propôs aqui na Assembleia, no dia 13 de agosto, no Dia Nacional de Luta, disse que meu sonho seria que a gente estivesse lutando aqui por mais investimento para a UENG. A gente tem a PEC 26 de 2019, de autoria do Cristiano, que tornará, caso seja aprovada, crime de responsabilidade à retenção do dinheiro que é previsto constitucionalmente para a UENG e para a Unimontes. Mas a gente está tendo que lutar para que essa PEC seja aprovada justamente porque a UENG ainda não é uma política de Estado, a UENG ainda é política de governo. Se a gente tiver um governador mala que não quiser investir na UENG, a gente não vai ter investimento na UENG. E isso é muito ruim para o futuro da educação do Estado. A educação é a base do desenvolvimento das grandes nações. Então, a gente precisa fazer com que a UENG se torne política de Estado. Eu vejo a nossa luta, cumprimentar o Pablo, diretor da UE, diretor de comunicação da União Estadual dos Estudantes, nossa luta enquanto União Nacional, União Estadual, diretório acadêmico, centro acadêmico, e, logo mais, vamos ter o DCE da UENG também aqui com a gente. Após o Congresso da UENG, a gente vai ter essa grande ferramenta de luta aqui com a gente também. Então, acho que o nosso desafio enquanto movimento estudantil se divide em dois. Agora, em primeiro lugar, lutar pela aprovação da APEC. A gente tem... Gostaria, eu, de estar lutando por mais investimento, mas a gente hoje tem que lutar para que o investimento que é previsto constitucionalmente seja cumprido. Então, lutar para que o investimento seja cumprido, e faço questão de frisar, investimento, educação não é gasto, gente. Acho que o Lula, em seus governos, trouxe uma grande lição para o povo brasileiro. Educação não é gasto, educação é investimento. Então, a gente precisa lutar para que o investimento de 1% do orçamento do Estado seja feito, e, quando a gente conquistar a aprovação da APEC, a gente precisa lutar para que a UENG tenha mais investimento. Porque, disse também na Assembleia, na audiência pública passada, que eu estava estudando e a USP, a Universidade de São Paulo, por exemplo, tem um orçamento anual de 5 bilhões. 5 bilhões. O professor Tiago pode me corrigir, na última lavínia acertou o dado, mas me parece que o orçamento anual da UENG é de 190 milhões. 187. Então, dessa vez, acertei. Então, 187 milhões é o orçamento anual da UENG, 5 bilhões é o orçamento anual da USP. Então, a gente vê aí o abismo que nos separa. E a gente tem na UENG a maior universidade pública do Estado, estadual, e a gente, como já próprio disse o Tom, a universidade contribui no desenvolvimento dos municípios. Eu estava estudando também para a última audiência pública e descobri que os municípios em que tem ensino superior, o índice de desenvolvimento humano é mais alto, por via de regra. Então, a gente precisa, com essa campanha em defesa da APEC, 26 de 2019, convencer também os vereadores, prefeitos dos municípios onde tem o UENG, porque eles precisam compreender que a UENG contribui para o desenvolvimento dos municípios, traz recursos, traz pesquisa, traz ciência. Então, enfim, a contribuição que eu queria trazer aqui hoje é de que a UENG precisa se tornar política de Estado. A gente, do Movimento Estudantil, está construindo uma campanha em defesa da APEC. Peço ao Elismar, Cristiano já tem compromisso com o Movimento Estudantil de longa data, Elismar também, que eu tenho conhecimento, tem, a Beatriz, para que façam esse trabalho de formiguinha mesmo e convençam os outros colegas de casa a votar a favor da APEC, como disse a Bia, acelerar a tramitação, levar o plenário o mais rápido possível. E, por último, dizer o seguinte, no final desse mês, a gente tem o PPAG, o Plano Plurianual de Ações Governamentais. E o Movimento Estudantil não adianta fazer ocupação se não vier para cá debater o PPAG, porque, senão, a gente faz papel de trouxa, porque a gente faz o debate no campo das ideias, mas não faz no campo burocrático, porque é aqui que as coisas vão ser definidas, no final das contas. Então, a gente precisa... Hoje eu sei que vieram oito de Ituiutaba, veio o Paulo de Divinópolis, e temos companheiros de outras universidades e de outras organizações presentes aqui. A gente precisa mobilizar mais gente na discussão do PPAG, porque vai ser na discussão do PPAG que a gente vai conseguir garantir que haja recurso, de fato, para que a UENG cresça. Então, é esse o apelo final que eu faço e convido também todos e todas para o Congresso da UENG. Recebi hoje, Cristiano, o seu convite para estar na mesa de abertura do Congresso. Vamos estar juntos de novo com a Bia, Marcela vai estar lá, que eu sei, o Tom, imagino que esteja. Então, para quem não sabe, do dia 14 ao dia 17 do mês que vem, no mês de novembro, em Divinópolis, o Paulo vai estar lá nos recebendo, no segundo congresso da UENG. Vai reunir cerca de 200 a 300 estudantes da UENG, de todo o Estado. Um espaço não só de construção do movimento estudantil da UENG, mas também de construção do pensamento crítico dos estudantes da universidade, porque vamos ter palestras, debates, enfim, vamos ter uma programação bem rica, que eu sei que está sendo construída com muito carinho pelos estudantes, pelo conselho de ideas da universidade. Então, fica o convite, dia 14 a 17 de novembro, em Divinópolis, segundo o Congresso da UENG. Muito obrigado a todos e todas. Bom dia. Parabéns, Patrick. Pode ter certeza que a proposta do deputado Alexandre tem nosso total apoio, a PEC. Eu fui membro da ONU, Patrick, de 1998 a 2000, fui diretor nacional de comunicação naquele período. Então, foi um período muito importante, e muitas bandeiras daquela época, depois conseguimos realizar, que foram bandeiras do movimento estudantil. Quando fui deputado federal, por exemplo, nós conseguimos fazer a extensão da merenda escolar no Programa Nacional de Alimentação, para mais de 10 milhões de alunos do ensino médio que não tinham acesso à merenda. Foi uma luta nossa no movimento estudantil, que depois se tornou realidade. E nós saltamos o orçamento da merenda de 900 milhões para mais de 3 bilhões, com a lei de minha autoria que nós conseguimos aprovar naquele período. Então, quero te parabenizar, dizer que o movimento estudantil é fundamental em todas essas lutas, e, sem dúvida, fará grande diferença também para que a gente possa ter uma ONG que respeite a educação, que trate todos com respeito, que coloque realmente, que entenda que a educação, como foi dito aqui, não é mercadoria, ela é prioridade, para que você forme cidadãos críticos, conscientes, exigentes dos seus direitos, e para que a gente possa ter mais acesso à dignidade às outras políticas públicas, a educação é fundamental. E Minas não pode ficar no atraso em relação ao ensino superior. A gente precisa, realmente, tratar o ensino superior em Minas como prioridade. Essa é uma visão estratégica para o desenvolvimento de Minas Gerais. Então, parabéns, Patrick, conte conosco. E gostaria de passar agora a palavra ao Marlon Kennedy de Assis Araújo, presidente do Conselho de Classe do curso de Agronomia Noturno. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de trazer aqui e frisar a importância de um corpo docente na universidade sólido. Atualmente, na unidade de Ituiutaba, nós temos cerca de 100 professores, todos contratados, nenhum concursado. E, para um tripé universitário de pesquisa, extensão e ensino, nós precisamos de uma base sólida de professores, porque são eles que sustentam o tripé que é de extrema importância para a universidade. Na UENG, nós temos também a Fazenda Experimental, que é uma grande área, próximo ali a Ituiutaba, onde, caso houvesse investimento, nós teríamos um grande campus lá também, porque lá há a possibilidade de ter aula, há a possibilidade de a gente ter vários projetos de extensão lá e pesquisa, porque a gente pode plantar, porque ela é uma área bastante grande. Eu trouxe até uma foto em alguns slides aqui. que eu acho que já vai passar ali, para vocês terem uma ideia da dimensão que é a fazenda e de como ela está hoje. Que tal, assim, nós, inclusive os alunos da agronomia, que utilizamos mais o espaço, nós... Pode passar, por favor. Ali, olha. Pode descer um pouquinho. Sim, mais. Mais. Pode descer. Essas são as situações do campus hoje. A Marcela falou da questão da quadra poliesportiva. Para vocês terem uma ideia, não possui reforma desde 2013, na sua estadualização. É uma quadra em que, inclusive, os alunos da educação física usam bastante para aulas práticas e tudo mais, mas também é um espaço muito bom para projetos de pesquisas também, porque o que nós temos que entender é que o investimento em ensino superior volta para a comunidade, devido a projetos de pesquisa e extensão. Os alunos da biologia, nós temos até uma representante aqui, que é a Maju, eles fazem um cursinho pré-enem para a comunidade, que se chama BioQuestione-se, para ajudar os alunos a ingressar na universidade e, como é feito na UENG, para eles já terem uma ideia também de como é uma vivência universitária. Mas é algo ainda muito pequeno, que a gente poderia ampliar demais. A gente queria que as pessoas quisessem estudar na UENG, que fosse realmente uma referência. Pode passar o slide, por gentileza, que agora a gente vai ver as fotos da Fazenda, para vocês terem uma ideia. Pode passar mais uma, por favor. Essa é a situação da Fazenda Experimental hoje. Os blocos, que são alguns prédios que têm lá, estão bastante desgastados. No semestre passado, os alunos da agronomia fizeram uma reforma na mão lá mesmo, a gente deu uma limpada e tal. Porém, é algo que a gente fez de iniciativa dos alunos, que precisa de investimento para a gente poder utilizar essa área. Porque não é só o curso de agronomia que usa ele, como o curso de engenharia elétrica, biologia, todos os cursos também podem usar a área experimental e possuem projetos de pesquisa lá também. Que é o caso da engenharia elétrica, que também tem um representante aqui, que é o Augusto, que também usa a área experimental da UENG, e que é algo muito importante, que a gente precisa muito de investimento para a gente poder ter um ensino de qualidade e também uma devolutiva para a comunidade, que é o tripé universitário, mais ou menos, mais uma vez, sofrizando isso, para mostrar que o investimento em ensino superior volta para a comunidade, não fica somente com os estudantes. Toda a comunidade em volta, a economia de Itutaba, como o Patrick falou, que em Itutaba a gente tem duas universidades, e isso movimenta bastante a cidade. Se você ter uma ideia, Itutaba, em 1990, 1980, quando não tinha a universidade, só tinha a antiga FEIT, era uma cidade pouco desenvolvida. Hoje, com essas duas universidades que nós temos lá, a gente conseguiu desenvolver bastante a cidade, com a vinda de alunos, a gente movimenta o mercado imobiliário, como disse o Tom, e a gente movimenta também uma economia de uma cidade de 110 mil habitantes. Entendeu? E que, há alguns anos atrás, a gente nunca imaginou ter um campus de uma universidade federal e estadual no interior. Porém, a gente conseguiu ter esse campus no governo Lula, porém, a gente precisa de manter isso lá, porque a gente tem uma estrutura bacana, porém, a gente precisa de auxílio, a gente precisa que a PEC seja aprovada para que nós, estudantes, faremos com que a universidade seja referência. Porque a gente tem aula de química analítica, por exemplo, não tem solução para a gente fazer aula de química, não tem reagente, a gente traz de casa. Entendeu? E isso, em uma universidade pública, é lastimável, porque, até alguns anos atrás, isso não faltava, e está faltando. Entendeu? Eu queria que você passasse os slides, por favor. Isso aí é a área experimental. Gente, para vocês terem uma ideia do tamanho que é a fazenda da UENG. Perdão. Isso aí é a fazenda experimental. Hoje, ela... Tem também até uma outra questão que eu queria frisar. Na época em que a UENG era a FEIT, a FEIT tinha um comodato com o Ministério da Agricultura, se eu não me engano, para poder utilizar esse espaço. Quando a UENG foi estatualizada, em 2014, esse comodato não foi passado para a UENG. E a gente tem, como se fosse uma carta precatória, me corrija se eu estiver errado, em que a gente pode usar, porém, não está de posse da UENG, efetivamente. Não está de posse da UENG. Essa fazenda experimental. E precisa de estar. Porque, caso a PEC seja aprovada, para a gente poder investir na fazenda, a gente precisa que ela seja de posse da UENG. Coisa que ela ainda não é, e que nós, alunos, também estamos batalhando para que seja. Quero que você passe os slides, por favor. Isso aí... Aí, volta, por gentileza. Isso aí é o campus Itutaba, para vocês terem uma ideia. Nós temos uma área ali, vocês podem ver à direita, uma área verde ali, em que a gente pode fazer projeto, a gente pode fazer pesquisa, a gente pode fazer extensão, e que a gente não tem como aproveitar. A gente tem um espaço, só que a gente não tem estrutura. Entendeu? Nós temos capacidade. O nosso campus é um campus bom, tem boas estruturas. porém, falta investimento. E é isso, falta para todos os cursos. E é o que a gente está batalhando aqui hoje, para que a gente consiga com que essa PEC seja aprovada, para que nós nos mantenhamos no curso. Entendeu? Porque, em 2017, se eu não me engano, o curso de Direito ia fechar por causa de estrutura também, porém, a gente conseguiu reverter isso, para vocês terem uma ideia do caos que está. Um curso, é um dos maiores cursos da UEM, que é o curso de Direito, ele ia fechar por conta de estrutura. Isso ia impactar muito na universidade, muito mesmo. E, resumidamente, é isso que eu queria falar para vocês, que nós precisamos de investimento na nossa universidade. A gente precisa de investimento no tripé universitário, para a gente poder devolver isso para a comunidade e fazer com que a UEM seja referência, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. E nós temos capacidade para isso. Obrigado, Marlon. Bom, ouviremos agora a Magda Lúcia, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UENC. Bom, bom dia a todos. Na verdade, quem estava programado para falar primeiro e tem os dados é o professor Tiago, mas eu vou falar um pouco e depois o professor Tiago. Pode, se quiser inverter, pode, sem problema. O Tiago pode falar agora. Então, obrigada. Ok. E, na sequência, a Magda continua. Bom, então, inverteu a palavra. Bom dia a todos. É uma satisfação novamente estar presente na Assembleia Legislativa. É a terceira audiência que envolve, especificamente em relação ao UENC, a segunda audiência, mas nós tivemos mais uma sobre o ensino superior, além da cerimônia de comemoração dos 30 anos, que aconteceu recentemente na nossa universidade. Na verdade, as nossas fundações, a UENC, que é a oriunda de fundações, elas são bem mais antigas do que isso, mas, efetivamente, enquanto estrutura consolidada pela Constituição do Estado, nós fizemos 30 anos há pouco tempo. Então, é sempre bom vir aqui, porque a Assembleia sempre nos dá protagonismo. É sempre bom voltar à casa, a filha, a universidade voltar à casa onde nasceu. É sempre muito bom, porque nos dá visibilidade. Aqui é um espaço onde nós temos uma discussão criativa dentro do campo diplomático, envolvendo a nossa universidade, e é onde nós temos a possibilidade de expor algumas questões, alguns números, para a comunidade acadêmica, especificamente, entender o que acontece. Eu gostaria de cumprimentar a presidência da mesa, o deputado Elismar Prado, o deputado Cristiano Silveira também pela reunião, por solicitar a reunião, cumprimentar os estudantes de Belo Horizonte, e especialmente do interior, que vieram de muito longe. A professora Amanda trouxe os estudantes, lá de Ituiutaba, e outros que vieram do interior também, o Paulo está aqui, de Divinópolis. Eu sei muito bem a distância. Eu conheço, na verdade, dois pontos aí. Eu conheço a distância de Ituiutaba aqui, a nossa unidade mais distante, são mais de 700 quilômetros, e eu conheço bastante do calor também lá de Ituiutaba, porque eu sou da unidade frutal, e eu sei que o Triângulo Mineiro, especificamente nessa época do ano, é bastante quente. Essa reunião acontece pela questão da ocupação, que aconteceu recentemente lá na unidade, fruto da ocupação, que culminou aqui na audiência pública. Eu me lembro de uma última grande ocupação que aconteceu na universidade, que foi em 2016, em Frutal e Birité, ocupação de mais de 100 dias, e que dali culminou com a aprovação da lei de assistência estudantil, e também com a ajuda de custos dos professores. Eu não sei se todo mundo sabe, mas os professores não têm reajuste salarial nem funcionário desde 2011, inclusive com parcelamento de salários e tudo mais desde 2016, em função também da crise orçamentária e fiscal do Estado aí. Agora, para a gente entender um pouco a universidade, eu gostaria de destacar três pontos para a discussão aqui. O primeiro deles, e aí especificamente para Ituiutaba e para as unidades recém-absorvidas, que é a transição, o momento de transição de fundação para a universidade. Isso aconteceu em 2013, 2014, com a publicação da lei de absorção das fundações educacionais, e nisso a UEM absorveu seis fundações, Passos, Divinópolis, Carangola, Campanha, Diamantina e Ituiutaba. E, em 2018, recentemente, no finalzinho do ano passado, foi publicada a lei de extinção das fundações. Então, quando eu fui lá na unidade, durante a ocupação, e eu conversei com os estudantes, eu passei exatamente isso, esse momento de transição, porque até 2013, e como é que funciona, por exemplo, a questão de compras, compra de insumos e tudo mais, até 2013 eram compras diretas, a unidade fazia, a fundação fazia compra direta, de 2014 até 2018, ela realizava compras a partir do TCTF, que é o Termo de Cooperação Técnico-Financeira, que a UEM repassava para a fundação, e, a partir de três orçamentos, ela fazia uma compra, quer dizer, até então era muito mais simples o processo de compra e aquisição de insumos, e, em 2019, agora, e diante, as compras são centralizadas na reitoria, e aí entra toda a burocracia estatal. Então, a gente precisa de ter muita programação, porque são três orçamentos, aí tem que fazer a licitação, se não aparecer nenhum servidor, tem que fazer a licitação novamente, aí eu dei o exemplo para a compra da peça do trator, que deu deserto duas vezes, ou seja, não apareceu o fornecedor duas vezes, nos dois pregões, e, assim, explicar que existe uma questão burocrática no Estado, e que realmente demora demais. Então, assim, se programando já demora bastante, se nós não tivermos uma programação com as demandas que existem no curso, a partir da coordenação de curso, passar essa demanda para a direção da unidade, ajudar a construir o termo de referência, aí o diretor da unidade encaminha isso para a reitoria para o processo de compra, se não tiver essa sinergia, fica bastante difícil. E aí a gente sabe que, às vezes, um insumo, um produto de laboratório, por exemplo, um reagente que demora, às vezes, um mês para chegar, dificulta muito a vida do estudante, a vida do professor. Então, a gente precisa ter essa programação. Então, esse é um ponto. Eu gostaria de fazer um destaque aqui, que, de 2014 a 2019, foram repassados à Fundação de Tuiutaba quase 30 milhões de reais de subvenções, e que está na iminência de publicação de um decreto pelo governo do Estado, que autoriza o pagamento do passivo tributário e previdenciário da FEIT. Haverá um repasse de quase 6 milhões e 500 mil reais para o começo de extinção da FEIT. Depois a gente tem que fazer a transferência dos imóveis, assim como aconteceu recentemente na unidade de Vinópolis. Então, os imóveis da FEIT se transfeririam para a universidade. Aí um outro ponto importante que a gente tem que destacar, o número de professores designados. Atualmente, na UENG, nós temos, com uma certa precisão, 1.207 professores designados. Lá em Tuiutaba, especificamente, nós temos 200 professores. E aí, nisso, o que a gente tem que trabalhar? Com a questão do concurso, do concurso público, para docentes, especificamente. Hoje, nós estamos com 34 editais publicados, que dão um total de 291 vagas. Nós temos autorizadas 723 vagas para concurso, e já publicamos 291. Para a Ituiutaba, especificamente, nós temos 7 editais, com 72 vagas já publicadas. E, inclusive, foi por lá que nós começamos o concurso, na unidade de Diamantina e na unidade de Ituiutaba, com o curso de Direito. Inclusive, o curso de Direito, alguns editais já foram concluídos, o curso de Direito já foi concluído, o edital, falta apenas homologação, o curso de Agronomia também, nós já fizemos o concurso, só falta homologação, e outros estão na iminência da homologação também. O quanto antes, nós publicaremos mais 19 editais, com um total de 83 vagas, quatro para a Ituiutaba, com 19 vagas. Isso significaria que nós chegaríamos, no final do ano, com 53 editais, em um total de 374 vagas, especificamente para a Ituiutaba, 11 editais, com 91 vagas. Isso eu estou falando de um decreto de competência que foi fornecido para a UENG no final do ano passado. Em menos de um ano, nós já publicamos, nós já publicaremos mais da metade das vagas, isso com pouco recurso, com número de servidores limitados lá na reitoria para executar o concurso. Quer dizer, a duras penas, com toda dificuldade, a reitoria chamou para si a responsabilidade de executar o concurso, porque a gente entende que essa é a única maneira de transformar uma universidade, do ponto de vista estrutural. é com profissionais de carreira, professores de carreira e com servidores de carreira. Se alguém tiver outra alternativa aí, ou outra sugestão, eu gostaria que até mencionasse aqui depois, mas eu, particularmente, duvido que exista outra ação de transformação de uma universidade nesse ponto. E eu falo isso porque lá em Frutal, quando eu cheguei na unidade, em 2013, eram dez professores efetivos, eu era um deles, e hoje a unidade se transformou bastante a partir do momento em que todos os professores são servidores de carreira do Estado. E isso significou dois mestrados, a melhoria de cursos e tudo mais. Então, esse é um ponto, a questão da transição, a questão do concurso público. E aí um destaque, exatamente hoje, dia 22 de outubro, está sendo votado no Tribunal de Contas do Estado o nosso edital, e se tudo correr bem, nós tivemos o parecer favorável em votação, nós poderemos homologar o resultado dos concursos, e aí contar com o governador para nomear os professores. Então, hoje, está pautado no TCE a votação do edital. Aí eu gostaria de destacar também a questão dos servidores técnicos administrativos, eu estava conversando com o deputado Cristiano Silveira ali fora, que a UENG, ela criou unidades, mas não criou vagas, não criou cargos. Então, o número baixíssimo de servidores técnicos administrativos, hoje, sobretudo concursados, dificulta demais o trabalho da universidade. Então, existem, nós temos autorizado 107 vagas para o concurso, quem irá executar é a CEPLAG, e estamos aí em tratativos para ver se esse concurso sai do papel logo, também para a gente conseguir fomentar, isso é de longe o número que a universidade precisa, mais 107 profissionais de carreira, mas já é um começo. Destacar o número de bolsistas, hoje, não é, que são 1.291 bolsistas, 130 para Ituiutaba, alguns dos editais, ou vários deles, são editais de ampla concorrência. E, hoje, boa parte do nosso orçamento, dos 50 milhões de reais que nós temos, porque o restante é pagamento de folha, boa parte do nosso orçamento é destinado ao pagamento de bolsistas na universidade. Foi o único ponto que nós não cortamos, diante de pressões, para redução de gastos e tudo mais. Eu gostaria de destacar a Lei nº 22.929, também, que a gente precisa fazer valer a Lei nº 22.929, depois eu vou deixar aqui com o deputado Cristiano Silveira, uma lei que foi aprovada recentemente, aqui nesta casa, e que ela destina uma parte dos recursos da Unimontes, da FAPEMIG, para a UENG Unimontes. Então, é importantíssimo para a gente fazer valer a Lei nº 22.929, para fomentarmos a nossa pesquisa, para termos mais recursos para laboratórios, para as atividades de extensão e de ensino também. E aí, como já foi falado bastante aqui, mas é um terceiro ponto que eu destaco na UENG, é a questão orçamentária. O deputado Cristiano já levantou que nós praticamente trabalhamos com o mesmo orçamento desde 2013, mas nós quadriplicamos o número de alunos. Então, está aí a raiz do problema. Eu acho que fica muito fácil entender aonde que a gente tem que trabalhar, discutir e procurar as melhorias. Esses três pontos, então, servidor de carreira, momento de transição da fundação para a UENG, que sempre gera alguns ruídos e tudo mais. Eu acho que os estudantes já entenderam isso. Quando eu fui lá, a gente conversou bastante francamente sobre isso. E a questão orçamentária, não tem como fugir disso. Eu agradeço a oportunidade, em nome da professora Lavínia, que está de férias, então, estou aqui representando, inclusive, quero até deixar um abraço para ela. Eu tenho certeza que ela está nos assistindo. E a professora Lavínia, que é uma batalhadora, que também apostou no concurso e que sabe perfeitamente da necessidade do aumento do nosso orçamento para termos um serviço público de ensino superior com bem mais qualidade, e fazer com que a UENG tenha realmente o protagonismo que ela merece ter no Estado de Minas Gerais. Agradeço, então, de mais uma vez a presença de todos, aqueles que vieram do interior, e que tenhamos um bom debate. Obrigado, Tiago. Falou pela reitoria. Antes de passar aqui a palavra para a Magda fazer as complementações, quero registrar que já está aqui na mesa conosco, o Bernardo Miranda, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Educação. E estava previsto aqui também a presença do Pablo, diretor de comunicação da UEM de Minas Gerais, para compor a mesa. Tem lugar aqui? Pode vir, viu, Pablo? Dá um jeito aqui. Por favor, Pablo. Desculpe pela falha inicial. Está ok? A UEE é fundamental nesse processo. Portanto, agora, a palavra com a Magda Lúcia. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UEM. E, na verdade, era importante o professor Tiago apresentar essas considerações primeiro, porque são dados importantes para serem passados ao público em geral. Mas o que, inicialmente, eu quero é cumprimentar a iniciativa do professor Cristiano, especialmente do professor, desculpe, do deputado Elismar, do deputado Cristiano e da deputada Beatriz, que tem sido uma guerreira ao lado da UEM. Ela vem ao longo de vários momentos, vários instantes. E alguém aqui nos disse que nós estamos aqui continuamente, é pelo empenho, pela dedicação dessa comissão de educação. Então, vocês são professores? Eu percebia, ficaram orgulhosos. O professor não pode... A senhora não errou muito, não. Não, ficaram orgulhosos. E a gente precisa ficar mais obediente aqui ao... Ainda bem, hoje em dia não é muito motivo de orgulho. Nós nos orgulhamos, que bom, do nosso papel social, da nossa profissão. Então, como eu estava dizendo, então, é muito importante que nós estejamos aqui mais uma vez, a convite dessas pessoas, essas pessoas, esses deputados, esses trabalhadores do povo e para o povo, que estão ouvindo a comunidade, que estão ouvindo os alunos, que ouvem os professores, que são vozes potentes que vão nos trazer à luz das questões básicas que a UENG vem vivendo. A UENG vem vivendo, de fato, momentos difíceis, não é de hoje, eles são gradativos, vem acontecendo continuamente, nunca foi dado, de fato, um papel de política de Estado à UENG, ela veio crescendo, mas de uma forma não muito planejada, e nem sempre ela é considerada e abraçada da forma como deveria. Aí ecoam vozes, ecoam vozes de professores e ecoam vozes de alunos, que é o que nós estamos ouvindo aqui hoje. E estamos aplaudindo essas vozes, que são vozes sensatas, que estão falando das lacunas, das dificuldades, que não são dos professores de Ituiutaba, mas é de um contexto, e nem é por falta de compromisso e dedicação da reitoria. Nós estamos trabalhando continuamente na busca de melhoria de processos, processos pedagógicos, processos de pesquisa, processos de pós-graduação. Com todas essas dificuldades, este ano, nós submetemos à Capos mais quatro projetos, três de mestrado e um de doutorado. Sabemos que é difícil, mas nós não podemos parar. A UENG luta, a UENG resiste, junto com vocês, mas nós precisamos de estar abraçados com o governo estadual, no sentido das alianças, para conquistarmos o que é necessário. Esse é o papel que a professora Lavine, enquanto reitora, o professor Tiago, enquanto vice-reitor, têm se dedicado diaturnamente a uma luta constante, e nós, que somos pró-reitores dessa equipe, estamos, como diz o nome, agregados a eles, lutando com eles, tentando melhorar o que é possível. Precisamos de todos, precisamos da comunidade, precisamos do parlamento, precisamos do executivo, precisamos das políticas públicas para que possamos avançar enquanto universidade. Eu não vou ficar repetindo o que já foi falado. As carências são muitas, o número de expansão de estudantes foi assustador, a não cobertura disso, ou a não atenção no plano econômico e financeiro, também é assustador, então, é como a professora Lavine costuma dizer, é fazer muito com muito pouco, e é isso que nós temos buscado. Mas temos limites e precisamos de parceiros. Muito obrigada. Obrigado. Se houver espaço aqui também, gostaria de convidar a pró-reitora de ensino, a Michelle Rodrigues, que está conosco. Dá um jeito aqui. E já passo a palavra ao Moacir Laterza Filho, pró-reitor de extensão da UEM. Obrigado, deputado Elismar. Eu também gostaria de cumprimentar a todos, dar bom dia a todos, e agradecer a oportunidade que os estudantes de Tuiutaba nos proporcionaram, junto com o deputado Cristiano e a deputada Beatriz, que sempre estiveram ao nosso lado, desde que essa gestão da professora Lavine assumiu em julho do ano passado. Eu também não vou ficar chovendo no molhado, mas eu queria reforçar alguns pontos que foram mencionados aqui, de forma um pouco mais específica. A primeira questão é fazer referência à questão orçamentária a que o professor Tiago se referiu. Ele foi muito discreto e não mencionou que nós tivemos um corte brutal, um contingenciamento brutal de orçamento no começo do ano. E esse contingenciamento foi se atenuando, aos poucos, mas, ainda assim, nos pegou de surpresa e nos limitou muito no começo do ano. Para vocês terem uma ideia, na minha área, que é a extensão, o nosso contingenciamento chegou a 40%. E nós lidamos com duas frentes de ação, especificamente. A área da extensão, que é imensa, e a área da assistência estudantil. Então, eu acho que, nessa audiência, é muito bonito a gente ver os estudantes, principalmente os estudantes das unidades, mais distantes aqui da capital, da administração central da universidade, com tanta consciência, consciência tanto de classe, como consciência da própria universidade, da importância social que ela tem. Então, eu faço referência ao que o Everton e a que a Marcela disseram, o Everton mencionando a questão da importância da universidade na cidade. Eu ampliaria isso. As unidades do interior, mesmo as unidades aqui de Belo Horizonte, não têm uma importância pontual nas cidades onde são sediadas. Elas têm uma importância regional. Eu vou dar um exemplo aqui, perto de Belo Horizonte, em Cláudio, relativamente perto de Belo Horizonte, pertinho de Divinópolis, a unidade de Cláudio atende não apenas a população de Cláudio, mas de Itaguara, de Oliveira, Santo Antônio d'Amparo, e toda a região ali do entorno, a quem os cursos possam atender. Então, quer dizer, a capilaridade da UENG é muito maior do que as próprias unidades, do que as próprias cidades em que ela está essa diária. Em segundo lugar, sendo um pouquinho mais específico na questão orçamentária, sem querer chorar, fica chorando as pitangas, falando que já na área da extensão foram cortados 40% do nosso orçamento, contingenciados 40% do nosso orçamento, nós conseguimos manter, por um lado, praticamente o mesmo número de bolsas de extensão que nós oferecemos o ano passado. Com uma diferença, no ano passado foram publicados oito editais de extensão, esse ano foram publicados 15. Então, realmente, o que a professora Lavinia costuma falar, que nós estamos fazendo muito com muito pouco, eu acho que nós estamos quase atirando leite de pedra. Tamanho o nosso empenho, tamanho a nossa preocupação em fazer as coisas funcionarem. Em segundo lugar, eu queria mencionar a questão da assistência estudantil, que também está a cargo da pauta da extensão. O que a Marcela mencionou, que a questão do PAS foi uma conquista muito importante, é muito sério, muito gratificante que tenha sido promovida na universidade. Até então, só havia um tipo de ação de assistência estudantil, que era o oferecimento de bolsas de estágio não obrigatório. Na verdade, são bolsas de trabalho para os estudantes de baixa renda que possam trabalhar nas unidades em que estudam e, recebendo uma bolsa, trabalhar quatro horas por dia, recebendo uma bolsa por isso. O PAS veio como uma alternativa, mas, na verdade, veio como uma alternativa divisória. Ele dividiu o orçamento da assistência estudantil ao meio. Metade vai para as bolsas de estágio não obrigatório, metade vai para o PAS. Então, o que era pouco, ficou muito pouco. Então, mais uma vez, sem querer chorar as pitangas, o nosso orçamento é pequeno, agora está menor ainda, porque nós temos que diminuir o campo de ação nas duas ações da assistência estudantil. Nós precisamos de mais orçamento para a assistência estudantil. Para ser exato, nós precisamos dobrar o orçamento da assistência estudantil para que a gente mantenha o número de bolsas de estágio não obrigatório e para que a gente mantenha a mesma perspectiva de benefícios do PAS. Sendo específico, esse ano foram 29 bolsas em Ituitaba, de estágio não obrigatório, e 43 estudantes beneficiados pelo PAS, sendo que desses 43, 16 recebem dois benefícios. Por uma unidade do tamanho da unidade do Ituitaba, é pouquíssimo para fazer assistência estudantil. Uma outra questão em relação ao restaurante universitário. E aí eu reforço o que disse a professora Magda. Nós não estamos parados, nós estamos nos empenhando ao máximo, na reitoria e aqui na administração central, para fazer o que a gente pode com os limites que a gente tem. Nós tínhamos firmado, já há algum tempo, um convênio com o governo federal, chamado PNAESTE. A contrapartida da UENG para esse convênio foi depositada no começo do ano. O projeto estava lindo, prontinho, e uma parte desse projeto incluía a compra de mobiliário, geladeira e micro-ondas, um para cada unidade. Um conjunto de mobiliários para cada unidade, uma geladeira e, acho que, dois micro-ondas para cada unidade. Isso quer dizer, não é um restaurante universitário, mas é um estímulo, já, para a permanência do estudante na unidade, na medida em que facilita um pouco a vida e o processo de alimentação do estudante durante o período de aula. Quando chegou no governo federal, estava bonito, os funcionários do ministério chegaram a elogiar o projeto, mas o secretário, lá do ministério, recusou-se assinar. Então, quer dizer, o projeto que tinha tudo para dar certo, e para dar um impulso nessa questão da permanência do estudante na universidade, foi barrado por uma falta, uma canetada do ministério. Então, quer dizer, nós estamos tentando buscar os caminhos, mas nós sempre encontramos algum tipo de resistência, que nós estamos tentando vencer e romper de uma forma ou de outra. Por fim, eu queria mencionar a questão dos nossos professores, cuja maior parte é de professores não efetivos ainda. O concurso está aí para reverter, em grande parte, essa situação, mas os nossos professores, mesmo os não concursados, os não efetivos, são grandes guerreiros. E eu comprovo isso com números. Está ali a nossa coordenadora de pesquisa, em Ituitaba, que não nos deixa mentir. Apesar da maior parte dos nossos professores serem designados, em Ituitaba, por exemplo, foram 34 bolsas de extensão esse ano. Estão sendo 34 projetos de extensão desenvolvidos na unidade, apesar do baixo número de professores efetivos. Na UEM, como um todo, 264 bolsas de extensão. Quer dizer, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, a gente tem gritado, a gente tem resistido, a gente tem lutado, na medida do que a gente pode, tanto na administração central, junto com a professora Lavine e o professor Tiago, mas, principalmente, nas unidades, ao lado dos estudantes e ao lado dos nossos professores, que são, acima de tudo, os nossos colegas. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Retornei aos trabalhos, vocês me perdoem, mas aqui a gente tem múltiplas tarefas e algumas discussões na Comissão de Constituição e Justiça, aqui ao lado. Agradeço a presidência, a condição dos trabalhos, deputado Elismar Prado. Nós vamos ouvir agora a Jordana Perdigão, que é coordenadora de Assuntos Estudantes e Comunitários da UEM. Obrigada. Bom dia. Quero agradecer a todo mundo que está aqui compondo a mesa, em nome de todo mundo que está presente também. Eu sou a Jordana, coordenadora de Assuntos Estudantes e Comunitários e, juntamente com o professor Moacir, nós estamos lá na Pró-Reitoria de Extensão pensando a melhor maneira de realizar a questão da permanência na universidade. Me sinto muito contemplada já com todas as falas. Quero agradecer também, porque é um privilégio muito grande hoje estar construindo a universidade do lado de gestão. Acompanho a história, a luta da universidade desde 2012, quando eu entrei na universidade, sou egressa da unidade de Frutal. e, como os estudantes de Ituiutaba têm uma realidade muito grande das unidades que estão longe de Belo Horizonte e que requerem uma... Como que eu posso falar? Requerem uma atenção e um cuidado maior. A reitoria e as unidades que estão em Belo Horizonte muitas vezes estão mais próximas das decisões que são tomadas e as unidades do interior ficam um pouco distantes do que acontece. Então, parabenizar também os estudantes de Ituiutaba que entenderam, e espero que isso se reproduza nas outras unidades, que o entendimento de estar participando desses espaços para trazer à tona tudo o que se vivencia lá no interior, a 700 quilômetros de distância de Belo Horizonte. Não é fácil. Só vocês que estão lá sabem da vivência e das dificuldades diárias que acontecem juntamente com os professores, com a direção. E colocar que, enquanto o Brasil vai em uma direção de desconstrução, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte da Universidade do Estado de Minas Gerais, juntamente com os pró-reitores, a professora Lavina, que não se encontra aqui presente, mas pensa a todo momento nos benefícios que a universidade faz. O professor Tiago está aqui representando também. Os outros estudantes de unidades também que estão participando e estão atentos, com olhares atentos. E, nessa desconstrução que nós estamos vivendo no Brasil, a UENG está indo em um caminho contrário. Em 2019, a gente pode falar que um grande ganho da permanência foi o edital da assistência estudantil, que, apesar de ter sido colocado como decreto no Estado de Minas Gerais, não se destinou recurso para o edital da assistência estudantil, o PAES. Então, mesmo sendo lei, não há orçamento próprio para a assistência estudantil. Esse dinheiro teve que ser reformulado dentro das ações e dos planejamentos da universidade para a gente poder fazer valer um decreto e começar a atender uma quantidade muito pequena dos 77% de estudantes que advêm de escola pública. acho que a Marcela, os meninos fizeram uma excelente fala, colocaram da realidade, mostraram que, para ter êxito nos projetos da universidade, a gente precisa do mínimo, que é recurso. E uma universidade do tamanho da UENG e da sua importância no Estado de Minas Gerais, o mínimo que nós deveríamos ter é um orçamento que contemple as diversas realidades que nós temos na nossa universidade. Eu quero colocar que essa visibilidade que a UENG tem tido nos últimos tempos, principalmente porque temos uma reitoria que nunca fugiu do debate, muito pelo contrário, ela sempre se colocou à disposição do diálogo, do entendimento de colocar os dados e o que vem sendo feito, isso já é um passo muito grande também. E a visibilidade é através dos professores, dos estudantes, dos funcionários, que, com o mínimo, sempre fazem o máximo que pode. Só que não tem mais condição de a gente falar isso, porque se os nossos representantes se importarem realmente com o Estado de Minas Gerais com o seu desenvolvimento, a UENG tem que estar nos primeiros pontos, nos primeiros tópicos de discussão e de investimento, não só através das emendas parlamentares, dos projetos de lei, dos decretos que forem aprovados, mas viabilizando aquilo que já está na Constituição do Estado de Minas Gerais, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais. E a gente só vai conseguir isso quando a gente tiver realmente o número de estudantes que podem ser contemplados com o edital, quando tiver recurso do Estado destinado especificamente à assistência estudantil e entender que a universidade, e hoje eu digo, ela não é formada mais por um tripé. A universidade, ela é ensino, pesquisa e extensão e pelo novo formato que a universidade se encontra através das últimas políticas públicas, a gente pode falar que o quadripé universitário é o ensino, a pesquisa, extensão e a assistência estudantil, porque não tem como a gente falar de democratização do Estado, da universidade, sem a questão e sem a pauta da permanência. e isso fica a cargo dos nossos quase 22 mil estudantes. E colocar, acho que eu posso estar falando isso, o nome da pró-reitoria de extensão, o Júlio, o pró-reitor adjunto, o professor Moacir, a professora Magda, a Michelle, o professor Tiago, o Fernando, que não está presente, a professora Lavina, que essa gestão, e eu tenho muito orgulho de falar isso, que essa gestão realmente pensa e faz o possível e o impossível para a visibilidade e para que a UENG tenha realmente a importância dentro do Estado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Jordana, nós vamos ouvir agora a Michelle, pró-reitora de ensino da UENG. Bom dia a todas e todos. Gostaria de parabenizar o deputado Cristiano por solicitar essa audiência, o deputado Elismar, também obrigada pela presença, pelas contribuições. Agradecer imensamente a deputada e professora Beatriz, como a Magda disse, ela está se mostrando uma guerreira conosco, está lutando pela UENG ali na linha de frente. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer aos estudantes de Ituiutaba que contribuíram para que nós possamos estar aqui hoje debatendo a UENG como um todo, a UENG como universidade, representando as suas 20 unidades. Em Ituiutaba, hoje, nós temos 2.412 estudantes, mas a UENG como um todo são 22 mil. O Patrick, quando veio aqui, falou da diferença das unidades, de como as unidades se constituem. Você citou especificamente Barbacena, o que eu fiquei feliz, porque eu sou professora da unidade de Barbacena, eu sei o que é dar aula lá todos os dias, inclusive com uma câmera agravando a gente. É uma situação, sim, é uma situação muito complicada. Enfim, todas as unidades da UENG têm as suas necessidades, as suas deficiências e também as suas qualidades, porque nós não podemos esquecer que o nosso quadro docente é um quadro muito bom. Apesar de nós termos dois textos de nossos professores designados, os nossos professores são altamente qualificados. Inclusive, há um tempo atrás, mais ou menos uns 20 dias atrás, saiu o resultado do Nel Ranking de Avaliação das Universidades Públicas Brasileiras. E aí as pessoas, nossa, a UENG está tão mal e tal. Eu falei, calma, gente, não está não, vamos ler o dado, de fato, vamos ler os números, como eles se mostram para a gente, porque a UENG não está tão mal assim, não. Se a gente pega, por exemplo, as universidades criadas há menos de 30 anos, dentro daquelas 180 universidades ranqueadas, você tem 11, só 11 foram criadas, em menos de 30 anos. Nessas 11, a UENG está lá e está muito bem ranqueada. Então, e tendo em vista o nosso orçamento, que é baixo, todos aqui já falaram, nós estamos fazendo, repetindo de novo o que a Magda disse, a partir do que a professora Lavínia sempre traz, estamos fazendo o máximo com o mínimo. Então, eu queria ressaltar alguns pontos da universidade e chamar também parcerias entre professores e estudantes, a comunidade acadêmica em geral e, principalmente, essa casa, porque, como o professor Tiago disse, é a terceira vez que estamos aqui debatendo a universidade, o ensino superior. Então, essa relação de parceria entre comunidade acadêmica e a Assembleia é extremamente profícua para a gente conseguir fazer uma universidade cada vez melhor. eu gostaria de colocar como pró-reitora de ensino a questão dos professores designados. Nós temos, desde o ano passado, fazendo um trabalho de tentar, o ano passado fizemos, e esse ano também, inclusive, ontem, os diretores e diretoras das unidades nos enviaram as vagas das designações. Nós estamos tendo um esforço de publicar todos os editais no mês de novembro para que as seleções ocorram no mês de dezembro e que nós consigamos, em janeiro, que os professores façam, os professores designados façam seus exames para que, em janeiro, todos sejam designados. E, antes, isso era um pouco mais retardado, às vezes, os professores eram designados no mês de março, e nós estamos com esse esforço de, em fevereiro, todos estarem designados. Então, eu acho que isso é uma coisa, inclusive o nosso calendário acadêmico, a elaboração dele, ele está sendo pensado de uma forma de tentar minimizar os problemas que as designações trazem para nós, porque nós sabemos que as designações, essa situação dos professores, essa situação precária de trabalho dos professores, ela prejudica os cursos, prejudica a universidade, porque você tem uma alta mobilidade de professores. O Tiago mesmo falou que, para a gente construir uma universidade de qualidade, o primeiro passo é termos esses professores concursados. Isso é necessário, inclusive, para que projetos de ensino possam ser feitos. Na unidade de Tuiutaba, nós não temos os projetos de residência pedagógica, e PIBID, por exemplo. Outras unidades, nós temos, mas só naquelas em que temos professores efetivos, porque isso é uma obrigatoriedade colocada pelo MEC. Só com o professor efetivo nós podemos desenvolver esses projetos de ensino. Então, é extremamente necessário que o concurso, nós tenhamos a parceria do Executivo, da Assembleia, que nos ajudando também, para que os concursos sejam homologados, que os professores sejam nomeados, que a gente possa, de fato, construir uma universidade com um tripé fincado, ensino, pesquisa e extensão. Eu também gostaria de colocar, a partir da Pró-Reitoria de Ensino, ações que nós estamos tentando fazer para beneficiar todos os estudantes. Vocês sabem, frequentam as bibliotecas dos campos, e vocês sabem que, infelizmente, não há livros, exemplares de livros físicos para todos os estudantes. O orçamento nos impede. Você tem uma turma de 40 estudantes, por exemplo, e, às vezes, um professor passa uma obra, um outro professor passa uma obra também em uma outra turma, é impossível que a gente tenha todos os exemplares para todos os estudantes. Então, agora, no dia 24, depois de amanhã, nós teremos o pregão da biblioteca virtual, que é uma maneira que nós conseguimos de ofertar todos os exemplares para os 22 mil estudantes da UENG. Então, todo mundo vai ter acesso aos livros de maneira simultânea, poder abaixar nos seus celulares, no seu computador, no seu tablet, grifar professores, alunos, todo mundo da comunidade acadêmica vai ser contemplado. Então, de novo, é tentar fazer o máximo com o mínimo. Eu também gostaria de falar sobre o contingenciamento que o professor Moacir trouxe, essa referência. Isso tem um impacto em todas as pró-reitorias, na universidade como um todo, que isso faz com que a gente tenha que rever os nossos orçamentos, as divisões orçamentárias que nós fazemos todos os anos. e é extremamente importante também para que a gente consiga otimizar esse orçamento já precarizado, a parceria das unidades, porque, para que a gente possa comprar o reagente de laboratório, por exemplo, enquanto, na pró-reitoria de ensino, infelizmente, eu não posso comprar o reagente para a unidade de Tuiutaba, ou o reagente para a unidade de Frutal, ou o reagente para a unidade de João Mulevade, eu tenho que fazer um termo de referência para comprar o reagente para todas as unidades. Eu tenho que fazer um termo de referência para comprar material de ensino para todas as unidades. Então, essa compra pública, ela é uma compra mais burocratizada, você tem processos a serem executados e que a gente tem que respeitar isso. Então, por exemplo, às vezes vem da unidade, eu preciso do reagente tal, mas se a unidade não coloca a descrição do item daquele reagente, a gente não sabe comprar. Ou se, por exemplo, o professor repassa para a direção da unidade, compra um material de laboratório tal. Se ele não passa a especificação, nós, na reitoria, não conseguimos saber qual é essa especificação do material. então, é uma série, às vezes a informação vai para a reitoria, volta para as unidades, que volta para a reitoria e que volta para as unidades, sendo que há uma planilha já prontinha para ser preenchida com essas especificações. Então, eu gostaria de frisar essa parceria das direções, de todos os professores, com a reitoria, para que a gente consiga otimizar esses processos que vão propiciar com que os cursos funcionem da melhor forma possível. E, por fim, lembrando da parceria que eu falei aqui com a Assembleia, aproveitar a presença dos deputados e pedir que não nos ajudem somente a garantir o orçamento mínimo previsto para a UENG que está na Constituição, mas que também nos ajudem com recursos para as unidades, com verbas, com verbas parlamentares para as unidades. Muito bem-vindas. Isso nós estamos precisando. Só o orçamento mínimo ainda vai ser pouco quando a gente pensa que a UENG é a terceira maior universidade do Estado de Minas Gerais. Ela tem 20 unidades espalhadas em 16 municípios. E isso sem contar os nossos polos de educação à distância, que chega até o norte de Minas, em áreas que não há nenhum ensino superior, a não ser os polos de educação à distância da UENG. Então, a ajuda de vocês é mais do que necessária nesse momento para garantir a sobrevivência da UENG e a qualidade do ensino que a UENG mantém. É isso. Muito bem, Michelle. Agradeço muito mais uma vez a presença. De fato, é isso mesmo. Nós temos na Comissão de Educação um compromisso com o debate pelo fortalecimento da Universidade do Estado. É claro que nós não substituímos o poder executivo. Às vezes, quem nos dera, se pudéssemos, nós estaremos como a UENG mais fortalecida. Desculpe a franqueza. o nosso papel enquanto comissão, de fato, é pressionar, é tensionar, é trazer a discussão para o fortalecimento da universidade. Nós não vamos fortalecer a universidade achando que é investimento de empresário, que eu já ouvi isso aqui em audiência, não trazido por vocês, por outras pessoas em audiência. Nós não vamos fortalecer a universidade sem destinar o recurso a ela de direito. Então, de fato, a nossa luta esse ano, 2019, ela está grande. Eu já tenho um compromisso assumido com os professores no dia que nós prestamos a homenagem à UENG. Nós vamos trazer para cá o debate da carreira. Nós vamos trazer para cá a discussão sobre as condições de trabalho dos professores e das professoras. Não tem qualidade sem ter professoras, dignamente valorizados. Essa dissociação, ela é absurda, só faz com que as nossas condições de trabalho, parece que fica uma responsabilidade individual, a culpa é nossa, eu digo nossa porque eu sou professora, estou como deputada estadual, eu sou professora, a culpa é nossa, e essa culpa faz com que as nossas professoras assumam situações que lhes tragam extremo prejuízo. Nós começamos essa semana com a notícia de suicídio de uma professora da educação básica que já estava com problemas de saúde, mas optou por não tirar licença médica para não ficar prejudicada na designação. isso é real. Você entra na escola, você encontra, Cristiano, professoras que fazem a opção de só fazer uma cirurgia médica nas férias, no recesso, porque, o contrário disso, pode lhe trazer algum prejuízo, uma eventual licença médica que começa a ser negada. Eu ontem recebi pelo WhatsApp uma professora que fez uma cirurgia na boca, a licença médica de um dia, um dia, negada. negada. Então, o Estado queria que a professora, com pontos na boca, fosse trabalhar normalmente no dia seguinte. Estado, rede estadual. Não estou divagando em coisas genéricas, não. Rede estadual. Informações concretas. É a vida concreta. Talvez a grande questão seja essa. Nós estamos trazendo para a comissão a vida concreta das pessoas. Eu me lembro que, imediatamente, quando aconteceu a ocupação em Tuiutaba, o deputado Cristiano Silveira, que presidia o plenário naquele dia, fez essa observação, trazendo a informação da ocupação. E, de fato, isso chama... A gente ocupa... A gente ocupa é ótimo. A gente ocupa para isso mesmo. É para dizer que é preciso que vocês compreendam que essas condições não estão boas. A gente ocupa, porque eu já ocupei a porta da casa do governador do Estado, fizemos acampamento, já fizemos acampamento aqui na porta, já ficamos aqui dentro do plenário na greve de 2011. Então, eu faço parte de quem acredita que pelo corpo também se faz a luta em defesa pela educação. Então, eu só queria, antes de passar a palavra para o próximo convidado nosso, eu queria fazer uma última observação. Primeiro, eu quero dizer que eu respeito profundamente as prostitutas. Quero dizer desse meu respeito a elas. Mas existe uma conotação ideológica quando eu jogo no Google o pedido do significado da palavra professora e o significado da palavra professora me leva ao que está sendo apresentado nos últimos dias. Então, você me dê licença, Cristiano, só para que eu possa fazer essa consideração, porque eu achei de uma situação tão absurda. Se você jogar no Google pedindo o significado, é sério, viu, gente? É sério o que eu estou dizendo. Se você jogar no Google, porque eu fiz isso ontem à noite, é o significado da palavra professora. Está assim, substantivo feminino. Um, mulher que ensina ou exerce o professorado. Dois, prostituta com quem? Adolescentes se iniciam na vida sexual. É isso. Joga aí. Pega o celular. Joga aí. Significado da palavra professor. Eu faço também, eu sugiro também outra experiência. Joga aí o significado da palavra professor para ver, inclusive, se o que vai aparecer é a mesma coisa. Então, esse conteúdo que ele tem como objetivo é associar a nossa profissão quando fez, fez, deu isso mesmo? O conteúdo de associar a nossa profissão de professora a quem inicia adolescentes. Porque a questão é essa. Então, nós somos mulheres que, pela nossa profissão de professora, nós iniciamos, eu estou lendo, nós iniciamos adolescentes na vida sexual. Que país é esse, gente? Nós estamos numa sociedade completamente doente ao achar isso aqui normal de associar a imagem que eu digo, a identidade da professora tendo como significado aquela que inicia o adolescente a vida sexual. Porque, inclusive, a atividade das prostitutas, elas não se relacionam aos adolescentes. Mas há a associação da professora com aquela que está ali no dia a dia com o adolescente e, por estar ali, pode ser descrita como aquela que vai iniciá-lo na vida sexual. Isso é uma situação absurda. E quem se omite também corrobora com esse estado de coisas. Quem não se movimenta também corrobora com esse estado de coisas. E é por isso que fazemos três, quatro, cinco, dez audiências para discutir educação, como nós já fizemos tantas da UENG. Temos que fazer muitas, porque, quando trazemos os problemas, isso não faz com que as pessoas que não estão aqui, nesse escopo de quem está discutindo, compreendam que têm problemas. Porque o ataque à Universidade do Estado de Minas Gerais, o dia que nós tivemos aqui na homenagem, teve um momento que eu olhei para as galerias e eu olhei para os rostos dos estudantes. Aí eu entendi pela opção econômica em relação à UENG. É povo que entrou na UENG, gente? É povo, é gente comum. São jovens vindos da classe trabalhadora, das classes populares, que, em outras condições, não teriam a oportunidade. não sei se há universidade que atende o filho do desembargador, o filho do deputado ou da deputada, o filho das áreas nobres de Belo Horizonte, se essa universidade sofre as mesmas questões daquela que tem no seu ingresso este perfil de estudante. A gente tem que conversar sobre isso, porque essa é a ideia de que, para a universidade do Estado, pode contingenciar, pode cortar, pode uma série de coisas pelo público que ali está, como se a universidade não fosse um direito, fosse um favor. Então, agradeça, que o favor pode ser de qualquer jeito. Não tem livro para todo mundo? Mas tem livro, tem universidade, tem biblioteca, é um favor. Então, debater esse recorte social de quem a universidade atende não é uma coisa acessória no momento que nós estamos enfrentando. Então, depois de eu ter feito todos os meus protestos, sem evidente tirar o protagonismo aqui de todo o processo, de todos, da autoria do requerimento do nosso deputado, mas eu olhei para o deputado e ele falou assim, pode fazer. Então, perfeitamente, deputado, vou protestar. Mas a gente tem que, pelo menos, o direito ao protesto e à insatisfação a gente precisa ter, não é, gente? Porque essa coisa de associar a identidade da professora a iniciar os jovens, os adolescentes na vida sexual, isso precisa indignar todo mundo. Todo mundo. Isso é um problema de ataque à escola pública, porque 80% dos professores que estão nas escolas são mulheres. Não é meio a meio. Por isso que eu falo professoras, e os professores se sintam contemplados nas professoras, e não as professoras contempladas nas professoras. Nós somos mais de 80%, nós não estamos falando de pouca coisa desse ataque ideológico que estão fazendo na descaracterização da nossa profissão. Nós vamos ouvir agora o Pablo Gabriel, que é diretor da UNE. É mesmo, é da UER. Eu não sei como é que eu li a UNE aqui, não. Mas é diretor estadual de comunicação da União Estadual dos Estudantes e das Estudantes de Minas Gerais. Antes de cumprimentar todo mundo, gostaria de deixar registrado aqui nossos cumprimentos e nossa solidariedade e força ao povo chileno que hoje está às ruas lutando pela democracia, e aos estudantes que bravamente travam nas trincheiras essa luta pela democracia no Chile. Cumprimentar a mesa, a deputada, Beatriz Serquera, o Cristiano, o Elismar, ao auditório, as pessoas que acompanham a gente pela TV, pela transmissão, transmissão, acho que é isso. Enfim, queria iniciar a minha fala dizendo o seguinte, conhecemos muito bem o perfil do Executivo em Mineiro e o perfil do Executivo Federal. Nós sabemos quem são essas pessoas que hoje gerem o Estado, que são as pessoas que estão aqui para representar o grande capital, que está aqui contra o povo e contra a educação. onde nunca foi prioridade desse governo investir em educação. Por exemplo, na fala do nosso professor que falou aqui, mas não me lembro o nome dele, me perdoe por isso, sobre os concursos que estão para acontecer na UENG, que são mais do que necessários. Mas isso foi política de reflexo de qual governo? Não é política de reflexo do governo do Zema, isso é uma política de reflexo do governo Pimentel. Por mais que teve seus problemas e que eu tenho grandes ressalvas, ainda é uma política do governo do Pimentel, que teve na última gestão aqui no Estado. Não é uma política desse governo. Esse governo agora vem com essa de contingenciamento do governo do Estado. É a mesma ladainha do governo federal. Faz esse contingenciamento das verbas de educação, igual o governo federal fez. Aí faz leilão das nossas riquezas naturais, igual o governo federal fez, do petróleo, do pré-sal, vende para depois tirar esse contingenciamento das verbas. E a mesma coisa que o nosso governador quer fazer aqui em Minas. Vai começar a contingencionar verbas de educação e da saúde para tentar vender as nossas estatais, a CEMIG, a COPASA, para depois vir e falar que tem dinheiro, que foi com o dinheiro das vendas, que houve essa retirada de contingenciamento e aplicação dos recursos. O Estado, ele não aplica o mínimo, que a Constituição diz. Isso é uma falta de respeito. O debate que nós temos hoje é que o Estado, ele vem querer colocar a folha de pagamentos profissionais de educação na conta dos investimentos da educação. E não é. Folha de pagamento é para que o Estado funcione e a educação é parte do Estado e obrigação constitucional. Então, folha de pagamento, ela não tem que entrar no debate da discussão se é investimento ou não, porque não é investimento em educação, não é mais que obrigação do Estado de fazer com que a educação funcione. É funcionário, isso não é mais que obrigação. Então, não tem que entrar nessa conta das verbas que tem que... dos investimentos obrigatórios de educação. Outra coisa é, por exemplo, a questão dos recursos da FAPEMIG. Ele não tem... É outro recurso que não tem que entrar na discussão do mínimo constitucional, porque é um recurso para além que é designado, não é o recurso da receita do Estado. Porque a Constituição diz o seguinte, é da arrecadação que se vem essa contribuição mínima. O que a FAPEMIG está... o que tem que ser destinado de verba direta não é a arrecadação do Estado direta. Senão, estaria no Tesouro direto, estaria direto no Tesouro, não estaria com a FAPEMIG. Os recursos que são oriundos da FAPEMIG são recursos para mais para a educação e que não vêm sendo cumpridos. Então, fica registrado o nosso grande repúdio. Gostaria também de parabenizar e dar os parabéns aos estudantes da UENG que ocuparam e que estão conquistando esses espaços de luta contra a precarização do ensino e que estão aqui hoje dando show. Cumprimentar a pró-reitoria, os professores da universidade que estão aqui. Não sei, essa questão das compras, das licitações, é uma coisa muito complicada, mas eu acho que poderia talvez ser válido a gente talvez indicar um curso de capacitação para que pare de ter esse problema de professor não ter um entendimento de como enviar o que precisa ser comprado para a reitoria e parar com esse bate-volta, talvez, uma capacitação e talvez até pensar, eu não sei como que é o processo em si, essa burocratização, mas pensar em fazer o debate da desburocratização, chamar o Estado, chamar a Assembleia, chamar essa Casa para fazer o debate, tentar desburocratizar esse processo, porque a educação é a prioridade, é a maior prioridade para a gente, eu entendo, porque, sem educação, o país não avança, o Estado não avança, nada avança, porque tudo perpassa pela educação. Eu gostaria aqui de encerrar a minha fala dizendo que estamos presentes, sempre estaremos presentes nessa luta e que vamos sair daqui com um compromisso hoje firmado de voltar às bases, continuar o diálogo sobre esse problema com a UENG, essa questão com a UENG, e da gente pensar em ações mais, talvez práticas, mas de rua, para pressionar o Estado, porque o Estado, em si, ele não quer fazer o debate, pode ser até que uma hora a secretaria, o governador, mande alguém aqui para fazer o debate, mas a gente sabe muito bem que é uma mera coisa figurativa, que o governador, ele sequer está cagando para a educação, vocês me perdoem o termo, mas ele está cagando para a educação, porque ele está aqui só para defender o interesse dele, o interesse das suas grandes empresas, porque ele é um grande empresário em Minas Gerais, que veio aqui para representar ele e a sua classe. E agora, só para encerrar a minha fala, eu gostaria de deixar aqui nosso grande repúdio ao projeto do Escola Sem Partido, que foi aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte por uma bancada de 16 vereadores, Neopetem Costais, para benizar a Beatriz Cirqueira, que teve em todo o processo, acompanhando a gente lá na Câmara, inclusive sendo proibida de entrar no plenário, é uma coisa que é de costume quando outros parlamentares visitam outras casas, de, apesar de não estarem no espaço de fala, mas de estarem dentro daquela casa para poder integrar, ser acolhido, participar do processo, que, inclusive, foi proibida, e deixar aqui o nosso grande repúdio ao deputado Coronel Sandro, que vai à Câmara Municipal de Belo Horizonte com um pequeno número de manifestantes pró Escola Sem Partido. E eu respeito muito quem defende o projeto, como eu respeito o Coronel Sandro, mas fica registrado o repúdio deste cidadão que representa o povo mineiro, que vai às galerias da Câmara Municipal de Belo Horizonte incitar a violência, fazer sinal de arminha, xingar vereador dentro de plenário, que isso é um grande absurdo, um parlamentar que não pertence àquela casa e, naquela casa, xingar outros parlamentares que estão ali defendendo o interesse do povo de Belo Horizonte, que foi o vereador de São Reis. Então, fica aqui registrado o nosso repúdio a ele e fica também registrado o repúdio ao projeto de lei que ele diz que, eu não sei se já foi apresentado ou se vai ser, mas que ele diz em vídeo que quer que os professores do Estado de Minas Gerais passem por um processo de exame toxicológico. Isso é um grande desrespeito à categoria. Isso é um grande desrespeito porque ele fala em seu vídeo de acabar com o professor maconheiro e cheirador de cocaína. Isso é uma falta de respeito com a categoria que ele está presumindo que os nossos professores são drogados. É isso que ele quis dizer. Então, isso é uma falta de respeito com a educação, fica o repúdio registrado ao coronel Sandro e que não vão nos calar. Escola sem partido é ditadura militar. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Bernardo, que é assessor, chefe de relações institucionais da Secretaria de Estado e Educação, aqui representando a Secretaria de Estado e Educação de Minas Gerais. A secretária, não é? Convidada para estar aqui conosco. Bom dia a todos. Bom dia a Beatriz Serqueira, deputada e presidenta da comissão. Bom dia, deputada Elismar Prado. Bom dia, deputado Cristiano Silveira, que foi quem pediu essa audiência. Bom dia. Cumprimento também o vice-reitor Tiago, em nome dele e todos os docentes da UENG e também todos os estudantes e demais representantes da comunidade acadêmica da universidade. Estou aqui representando a nossa secretária, Júlia Santana. Quem viria a representar seria a subsecretária de ensino superior, Augusta Fagundes, mas ela teve um problema pessoal e não pôde estar representando aqui hoje, teve que ir para a sua cidade natal. E eu queria um pouco contextualizar a situação da educação superior, que agora houve uma mudança nessa atual gestão. a educação superior antes ficava sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, e agora ela foi para a educação. Então, a gente está nesse período de transição e, com a reforma administrativa, a gente teve, inclusive, uma emenda dos deputados, que foi acolhida pelo Executivo, transformando a questão do ensino superior em uma subsecretaria. Antes, a previsão era apenas uma assessoria. E isso demonstra a atenção que o governo do Estado tem com o ensino superior e que a Secretaria de Estado de Educação, que está assumindo, nesse momento, o ensino superior, tem com essa questão. A gente está num processo de transição, a gente teve a aprovação da reforma administrativa, que foi aprovada, e a gente está implantando, nesse momento, os cargos da reforma administrativa. A gente agradece bastante o posicionamento do vice-reitor Tiago, que já fez a explicação das questões técnicas e os dados da Universidade do Estado de Minas Gerais. A gente está agora montando nossa equipe. A professora Augusta Fagundes, ela tomou posse há duas semanas, já teve uma reunião com o Tiago, e a gente está montando agora um diagnóstico. A gente está fazendo um grande levantamento, um diagnóstico completo da situação das universidades do Estado, a UENG, nós também temos a Unimontes e a FUCAM, que fazem esse trabalho de ensino superior. Então, o que nós estamos fazendo, nesse momento, é esse levantamento, para que a gente possa ter um diagnóstico de qual é a real situação do ensino superior no Estado, e para a gente também poder saber quais são as necessidades de investimento, as necessidades de orçamento, de crescimento de orçamento, e quais são as nossas possibilidades de fazer esse atendimento. A gente tem que lembrar que a gente está vivendo numa crise fiscal, uma crise que o Estado, essa atual gestão já herdou da gestão passada, que já vinha vivendo uma crise fiscal. A gente está nessa crise há um bom tempo no Estado de Minas, e a gente está tentando criar medidas para recuperar, para que a gente possa retomar a possibilidade de investimento e de forma mais robusta. Diante disso, a gente está fazendo esforço, justamente para ampliar esse investimento dentro da capacidade que o Estado tem. A gente teve, realmente, como falaram, esse problema de contingenciamento, mas a gente conseguiu recuperar bastante essa situação ao longo do ano, na UENG, se a gente pegar os dados de janeiro a setembro, de investimentos na UENG, a gente teve, segundo o site Transparência de Minas Gerais, a gente teve um empenho de 38 milhões de reais, sendo que 33 milhões foram liquidados e 29 milhões foram efetivamente pagos, que é o dinheiro que realmente chega na conta. É um orçamento que a gente sabe que não é ideal, que a gente tem que trabalhar para melhorar essa situação, mas que é um orçamento razoável diante da situação financeira e fiscal que o governo do Estado enfrenta. E, se a gente comparar com a mesma situação no ano anterior, na gestão passada, nesse mesmo período, o investimento foi de 22 milhões empenhados, 19 milhões liquidados e, efetivamente, pagos só 14 milhões. Então, a gente está conseguindo, dentro dessa, da nossa situação fiscal, viabilizar esse levantamento de recursos. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é esse diagnóstico, diagnóstico, a gente já faz esse diagnóstico, porque, diante de uma situação fiscal preocupante, é preciso que a gente tenha um diagnóstico claro para saber o que priorizar na hora de investir. Porque, na hora de determinar qual investimento vai ser feito, é preciso que haja estudos que dê noção para a secretaria saber onde é o investimento mais urgente. A gente está fazendo isso na educação básica, fazendo um levantamento de criticidade das escolas, porque a gente tem uma situação de que várias escolas estaduais na educação básica precisam de reformas, e a situação urgente alcança um número muito maior do que o orçamento do Estado permite investir. Então, a gente está fazendo esse levantamento de criticidade para que a gente possa ter um ranking na educação básica, nesse caso, para a gente saber onde investir. E a nossa ideia é fazer esse diagnóstico também no ensino superior, para que a gente possa ter esse levantamento de todas as demandas, a gente sabe que as demandas são muitas, mas que a gente possa elencar essas demandas de forma para entender qual é a mais urgente. Então, a gente está fazendo esse diagnóstico, e essa audiência é muito importante para esse diagnóstico também, porque a audiência pública é onde a gente conhece as demandas da sociedade, a gente tem uma universidade que é muito capilarizada, ela está espalhada praticamente por todas as regiões do Estado, então, receber esse retorno, receber essas demandas é muito importante, e a Secretaria de Estado de Educação está, sim, muito preocupada com a educação. Esse governo tem a educação como prioridade, sim, e isso a gente vê nas ações que estão sendo adotadas, a gente está buscando, sim, mesmo diante da dificuldade financeira, reverter essa situação, porque a educação é, sim, uma prioridade para esse governo. a gente está estruturando, nesse momento, a nossa subsecretaria de ensino superior para poder fazer políticas públicas mais robustas no ensino superior, mas na educação básica a gente já está alcançando alguns resultados muito importantes de alcançar um maior investimento na educação básica, a gente conseguiu viabilizar praticamente 50 milhões de reais em reformas nas escolas, conseguimos viabilizar 2 mil nomeações de professores, que é uma luta conjunta do Sindicato dos Trabalhadores, o Sindilute, e que a gente também vai conseguir viabilizar até o fim do ano mil, e com compromisso de, no primeiro semestre do ano que vem, mais 5 mil, totalizando 8 mil nomeações, então, a gente está trabalhando, a gente está trabalhando bastante, e a educação é, sim, uma prioridade desse governo. A gente está aqui à disposição, a gente veio aqui justamente para acompanhar toda essa discussão, pegar todos esses levantamentos, levar para a nossa subsecretaria de educação superior, que vai levar para a nossa secretária, Júlia Santana, para justamente discutir todas as políticas que a gente pode adotar para melhorar o ensino superior aqui em Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, Bernardo, obrigado pela presença. Nós nos encontramos de novo, quinta-feira, para discutir critérios de designação da rede estadual em audiência pública. Sim, acho que o representante não vai ser eu, mas a secretaria de educação vai estar aqui. A gente encontra quinta-de-manhã, quinta-tarde, à tarde também tem audiência para discutir a situação de uma escola de governador Valadares. Eu quero consultar se tem alguma inscrição para que a gente possa pegar pela consultoria, por favor, para que a gente possa ouvir as pessoas que estão aqui. Aí retorne, que, se alguém tiver alguma consideração no final, a gente escuta, está bem? Temos inscrição? Pegou a inscrição, gente? Então, vamos pegar. Quem vai pegar? Não, a consultoria, quem vai pegar? Meu papelzinho da inscrição. Vamos consultar aqui as inscrições para que a gente possa ouvir as pessoas. A gente vai convidar aí um tempo de três minutos, pode ser, para a gente ouvir as pessoas e a gente retorna para os encaminhamentos do autor, do requerimento, nosso deputado Cristiano Silveira, e considerações finais. O senhor já quer se falar? O senhor já... Tem que ser ao microfone. O senhor tem que se identificar, tem que ser ao microfone, porque fica tudo registrado, isso, para a gente, é muito importante, por isso que tem a audiência pública. Por favor, aí o senhor se identifica, que eu ainda não tenho aqui a identificação de quem vai falar. Se, durante a fala dele, se alguém mais quiser se inscrever, por favor, passe o nome à mesa para que a gente possa... Boa tarde, meu nome é Antônio Augusto, eu sou lá da pró-reitoria de extensão da Universidade da União de Gerais. Eu queria só uma questão de esclarecimento junto ao representante da Secretaria de Educação, quando você fala que a prioridade desse governo é o ensino superior. A campanha do Zema foi embasada na privatização da UENG e da Unimontes. Então, eu não entendo onde está a prioridade do ensino superior nesse governo. É uma questão... Você já quer fazer, Cristiano, uma questão de encaminhamento, de ordem? Paulo, que é presidente do Diretório Acadêmico da UENG de Divinópolis. Ô, Paulo, como vai? Está bem? De novo aqui, né? Nós já temos requerimento para fazer a discussão da UENG de Divinópolis. Você podia ficar até o final, para a gente amarcar. Beleza. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Bia. Que bom estar aqui de novo, aqui com as carinhas conhecidas dos alunos aqui. A gente já vai, nos últimos tempos, até pela ocasião do Cono WENG, desses eventos aqui, a gente vai ficando amigo de cada um aqui, já vai criando esse afeto entre as várias unidades da UENG, então, a importância da gente estar junto e estando aqui também solidários à UENG Tuiutaba, que a gente sabe também que a gente já passou por momentos lá de quase que fechar, porque não tinha segurança e tudo mais, e o bicho pega, mexe com toda essa carga emocional que a gente carrega, de, às vezes, estar ali representando toda uma família, que, às vezes, é o primeiro da família a ter acesso ao ensino superior, e tem todo um esforço de quem está lá em casa, está em outra cidade, para manter a gente ali na faculdade e a gente poder chegar ali e não conseguir ter aula, que é o básico. Então, mexe muito com o emocional de todos os alunos aqui, então, já falando dessa sensibilidade nossa como aluno para poder estar aqui. Então, saudando também os vários companheiros e companheiras da UENG, saudando a reitoria, os deputados, os companheiros, o Patrick, da UNE, o da UEE também, estamos todo mundo junto aí, e esperamos vocês lá no Congresso, no Cono WENG, que nem foi falado aí, para a gente estar lá em Divinópolis, o Cristiano, a Beatriz, se puder também, o Tiago, que parece que tem um outro compromisso aí, mas, às vezes, o compromisso pode ser desmarcado, pode ser adiado, já fica na intimação aqui para estar todo mundo junto. Então, pedindo também, como que a gente possa apoiar, falando um pouco dessa estruturação do movimento estudantil da UENG, a gente está vindo de um processo que a gente não tem do ECE já há algum tempo, então, a gente não tem essa formalização desse movimento unido, estamos numa estruturação desses diretórios acadêmicos, até um mês atrás, a gente tinha nove diretórios acadêmicos, quando a gente começou a falar de congresso, começou a se articular, hoje a gente já está com mais cinco diretórios acadêmicos, fomos para 14, então, 14 de 20, então, já estamos crescendo essa formalização dos movimentos, e essa articulação dos movimentos, mas, vemos como essencial a gente ter um diretório central dos estudantes, até para a gente ter esse órgão o nosso máximo de representação. Então, deixando registrado aqui, principalmente, a gente conta com o apoio da reitoria para poder colaborar nesse processo, senhor Tiago, na logística do Congresso, e como que a gente sabe também que a unidade está apoiando a gente, via os diretores, e também contando com a presença dos deputados para poderem estar lá na escuta das nossas demandas e também apoiando esse processo. No mais é isso, saudando aí, o ENG resiste, galera, era nós. Obrigada. Maria Júlia. Você se identifica, Maria Júlia, por favor? Maria Júlia Carvalho. Meu nome é Maria Júlia Carvalho, bons salvos dias. Eu sou da UENG Triutapa, e a gente veio aqui para agradecer a oportunidade de a gente estar falando, a gente estar expondo nossos problemas, e pedir a ajuda de vocês mesmo para enfrentar junto com a gente essa barra que a gente está levando, e que junto acho que a gente consegue. É só todo mundo se ajudar. Obrigada. Muito obrigada, Maria Júlia. Conte conosco nessa batalha também. Nós ouvimos as pessoas que se inscreveram. Vou retornar. Pode ser com você. Ou você quer fechar? Tem alguém que quer fazer alguma consideração dos convidados aqui à mesa? Por favor. Ok. Eu queria falar algumas considerações. Eu vou falar um pouco de vivência. Porque, enquanto a gente está aqui no ar-condicionado, nessa sala, todo mundo bem vestido, entre aspas, todo mundo saindo daqui, sabendo que vai chegar em casa ou vai para algum restaurante almoçar, Nesse momento, em diversas unidades da UENG, tem gente que não sabe o que vai almoçar. Tem gente que não sabe o que vai almoçar, vai jantar, vai tomar café e vai para a aula com fome. Com fome. Eu posso falar que eu conheci pessoas que foram embora da UENG, unidade de Tuiutaba, porque não tinham condições de permanecer na universidade. Eu vi gente passando duas semanas comendo arroz com angu, arroz com angu, e ir para a aula com fome, com o estômago doendo de fome. Eu vi gente perguntando se conseguiria morar em Tuiutaba com Bolsa Família, com R$ 60,00 mensais, que eu aposto com todos vocês, que talvez não seja nem um dia trabalhando que vocês recebam isso. E gente passando um mês para poder estudar e dar um futuro melhor para a sua família. E um exemplo que eu dou é que eu venho para Belo Horizonte eu sou de Belo Horizonte, eu estudei em escola pública aqui na cidade de Belo Horizonte. Estudei no Amintas de Barros, estudei no Cândido Portinari, no Dom Cabral, estudei no Bernardo Monteiro, e meu irmão também está na universidade pública hoje. Nós dois batalhamos, sofremos aqui na cidade de Belo Horizonte e chegamos onde chegamos. Mas o problema é que não é só chegar. O problema é que o Estado tem que fornecer que a gente permaneça dentro da universidade. Eu, sinceramente, fico extremamente chateado quando a gente escuta que a educação é uma prioridade para esse governo. Porque, vamos chutar aí, em termos de um milhão de reais para a construção de um restaurante universitário. Como a Fazenda Experimental, como Ituiotaba tem, que pode subsidiar o próprio restaurante universitário, jogando para um milhão. A cerimônia de posse do governador Zema foi 11 milhões de reais para uma pessoa assumir um cargo. Agora, quantas pessoas, 2.500 alunos, lá na cidade de Ituiotaba, estão sem saber o que vão comer agora? Quantas pessoas, em Divinópolis, Passos, o bar, Cláudio, Frutal, quantos alunos estão sem saber o que vão almoçar? Então, eu quero que vocês se coloquem no lugar. Aqui está muito bom o ar-condicionado, todo mundo vai sair daqui, sabe o que vai almoçar, sabe o que vai jantar, sabe onde vai dormir. Agora, eu quero ver vocês se colocarem no lugar de pessoas que saem de casa sem conhecer ninguém na outra cidade para realizar um sonho. E aqui, vocês estão destruindo o sonho, destruindo. Tem gente que sonha em ter uma universidade pública. A geração da minha família, eu sou descendente quilombola, com muito orgulho, e falo que essa geração é a primeira que está tendo acesso ao ensino público superior. E a gente sabe o que é resistência, a gente sabe. Então, não venha com essa ladainha de que é prioridade para o governo, porque a gente sabe que não é. A gente escutou, leu o plano de governo, que era privatização, como o nosso amigo falou ali também. Então, não venha com essa. A gente vê a medalha do AJK para o cara se homenagear. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o que é isso que está virando? O que é que o Estado de Minas Gerais está virando? A gente olha para a Universidade Estadual da Bahia, eles recebem a metade do orçamento geral que o Estado de Minas Gerais recebe e investem mais de 650% a mais que o Estado de Minas Gerais investe na UENG. Isso é uma vergonha. A UERJ fechou as portas com orçamento geral de R$ 1 bilhão. O que seria da UENG com orçamento de R$ 187 milhões? A gente fez as contas, esses R$ 11 milhões na cerimônia de posse, segundo os dados que a gente tem atual da UENG, com investimento anual de cada aluno, é R$ 8 mil. Isso sustentaria mais de mil alunos por um ano na universidade. E a universidade, o ensino público, a educação é prioridade? É prioridade? Eu quero fazer esse questionamento e eu quero que não fique só no debate aqui, não quero que a gente fale, fale bonito e tudo mais, a gente quer atividade, a gente quer formar em uma universidade pública, gratuita e de qualidade. E nós não vamos abaixar a cabeça, nós não vamos chegar aqui com meia conversa, meia hora de palavra trocada e vamos abaixar a cabeça. Nós queremos resultados, nós vamos lutar e o RU é uma prioridade, porque eu vou falar novamente, eu quero que vocês imaginem vocês saindo daqui sem R$ 1 no bolso, sem R$ 1 no bolso, pensando que vocês vão almoçar porque vocês têm aula daqui a pouco, vocês têm aula até a noite, curso integral e vocês não sabem que vão almoçar, vocês não sabem quando vocês vão ver a família de vocês. Tem gente que vai para casa uma vez ao ano, uma vez ao ano. Se coloquem no lugar, se coloquem no lugar que acredito que todos aqui têm a possibilidade de estar pagando uma passagem de avião, e a outra pessoa está optando, escolhe entre alimentar bem, almoçar e jantar, ou escolhe para casa ver a família. Vocês já pensaram que o universitário, o estudante da UENG, está vivendo nessa divisão de escolhas? Então, acho que cada um aqui deveria se colocar no lugar de cada estudante da UENG e deveria sentir na pele o que é estudar na UENG, o que é. Como a Beatriz falou, foi muito feliz na fala dela, que os estudantes da UENG é povo, é gente mesmo, e eu acho que isso mostra a cara da UENG, e isso também é uma justificativa para muita gente estar tendo total descaso com a nossa universidade. Então, nós não vamos nos calar, nós queremos restaurante universitário, nós queremos aumento do orçamento da UENG, e nós não queremos mentiras e lá da INSS para falar que a educação é prioridade no atual governo. Obrigada. Próximas considerações, por gentileza. Basicamente, são recados, mas antes eu vou me pautar aqui na fala do Bernardo um pouquinho também, que é o seguinte, Bernardo, você falou de diagnóstico, que vocês estão elaborando um diagnóstico, e é importante a gente estar relatando que a Universidade do Estado de Minas Gerais, assim como a Unimontes, até o ano passado, a gente era vinculado, não subordinado, vinculados à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e teve uma reforma, e hoje nós estamos vinculados à Secretaria de Educação, que nomeou recentemente uma profissional para ser a subsecretária de Ensino Superior. E nós tivemos recentemente com essa secretária, professora Augusta, e eu só senti falta, Bernardo, dela trazer uma agenda positiva de integração de ações. Então, eu não vi nenhuma intencionalidade de diagnóstico nesse sentido. E eu gostaria de apontar que nós temos diagnósticos sobre a UENG. que a gente queria era compartilhar. E tem que entender que é vinculada. Eu achei que não foi muito feliz a visita dela e ouso falar aqui. Por quê? Porque ela veio cobrar duas visitas pontuais de uma comissão do Conselho Estadual de Educação, a Diamantina e a Frutal. Nós nem entendemos muito bem, então, eu quero dizer que precisa ter visão de política de Estado. É preciso integrar mais e falar de diagnóstico, sendo que nós, como um órgão que temos nos debruçado sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades, nós já temos diagnóstico. Então, não precisamos falar sobre isso se quisermos realmente fazer avançar a universidade, aqui nesse caso. Outra coisa, porque eu estou igual ao pessoal da Globo, quero aproveitar o microfone para dizer que os nossos editais de pesquisa fecham amanhã, precisam os professores que estão nos ouvindo e os porta-vozes falar que amanhã encerra os processos de submissão e que nós estamos abertos aos processos de melhoria da UENG. Estamos tentando e vamos tentar ampliar o número de bolsas de estudantes de pesquisa o ano que vem. Vamos tentar, mas nós não sabemos ainda do orçamento, etc., aliás, do orçamento, sim, mas não sabemos de como isso vai se efetivar. Mas era basicamente isso, falar da parceria que é necessária e da abertura pelo lado da secretaria a quem estamos vinculados. Ok? Ok, obrigada. Bernardo. Então, pró-reitora, quando eu falei em diagnóstico, acho que é muito nisso mesmo, da gente conhecer o diagnóstico que vocês têm. Acho que a gente, nesse período de transição, a gente não fez nenhuma política pública de ensino superior ainda, porque a gente não tinha a implementação da subsecretaria de ensino superior, o que nós fizemos foi justamente fazer o máximo para a manutenção da política pública que já existia durante essa transição e que as políticas públicas de ensino superior começarão a partir de agora. E é importante que a gente converse, que a gente tenha esse feedback da UENG, para que a gente possa trabalhar de forma realmente integrada, para que a gente possa viabilizar uma valorização do ensino superior em Minas Gerais. Sobre o questionamento se a educação é uma prioridade para esse governo, é um posicionamento que a gente respeita, mas a gente discorda, porque, como foi falado aqui, o orçamento da UENG está congelado desde 2013. Houve o governo do PSDB, passou por aí, passou o governo do PSDB nesse período, o governo do PT, e agora o governo do Novo. Então, é uma prioridade, sim, e a gente está buscando formas de transformar essa prioridade em um investimento ainda maior em educação. E a gente está buscando formas de fazer com que a educação receba um investimento ainda maior, mesmo diante de uma crise financeira e fiscal que foi herdada por esse governo. E é importante falar das políticas públicas que a gente está fazendo, que a gente não conseguiu falar aqui da questão do ensino superior, que a gente está implementando nesse momento, mas a gente já tem políticas públicas avançadas na questão da educação básica, e a gente tem sido reconhecido por essas políticas que a gente está adotando. A gente anunciou recentemente a expansão do ensino médio integral com o ensino profissionalizante. A gente vai anunciar para o ano que vem, a gente já tem um compromisso de retomada do ensino fundamental integral, que a gente teve que, no início do ano, fazer uma redução dessas vagas, porque a gente não tinha dinheiro para garantir a alimentação desses alunos, e a gente fez uma readequação e um enorme esforço de gestão para viabilizar recursos para que isso retorne no ano que vem. É claro que a crítica é válida, é claro que o posicionamento a gente respeita, e acho que cada um vai ter sua avaliação, mas a gente tem que defender, porque a gente está fazendo políticas públicas de educação e que estão sendo reconhecidas. Obrigada, Bernardo. Passo a palavra para a consideração final, Marcela. Para iniciar a minha consideração, eu queria retomar uma fala que a Michele trouxe da professora Lavínia, de que a reitoria e a UENG estão fazendo o máximo com o mínimo. Eu, como estudante e como representante do movimento estudantil, consigo reconhecer isso, consigo reconhecer que a reitoria está abrindo muito diálogo, muita abertura, e que ela realmente não está medindo esforços para tentar aproximar essa relação cada vez mais. Mas também lembrar que esse mínimo com que a gente trabalha hoje não é o mínimo nosso de direito, que esse mínimo tem que ser aumentado, que esse mínimo não cumpre e não cobre as despesas básicas da UENG. E esse mínimo pode ser aumentado uma das formas através da PEC do deputado Cristiano, que garante que esses 2% sejam repassados e, se não for, se torne um crime fiscal. E, além disso, eu queria entender qual é essa prioridade que o governo está colocando na educação do ensino superior, o que ele está fazendo para tornar isso realmente uma prioridade e, se é dessa forma que o Bernardo está trazendo, qual é o compromisso que a gente pode sair daqui hoje do governo em relação ao UENG e do governo em relação ao UENG e do Tuiutaba? para as suas considerações. Bom dia, mais uma vez. Vou tentar ser breve. Em primeiro lugar, dizer que eu espero que essa não seja a última geração de pessoas a estudar em uma universidade pública, porque, como é sabido por todas e todos, o objetivo do governo Zema e do governo Bolsonaro é entregar o nosso patrimônio o mais rápido possível e, de forma, a nos deixar sem nada. A gente viu, em tempos passados, a privatização da Vale e a gente sabe dos impactos que a privatização da Vale trouxe ao Estado. Então, acho que, se a gente for ter a Vale como exemplo, a lição que a gente tem é não privatizar. Então, acho que é importante frisar que nós não queremos que essa seja a última geração de estudantes no ensino superior público. E a segunda coisa é para frisar mesmo, já foi dito pelo Tom, pelo Everton, que nós precisamos... A Jordana também tocou no assunto que a assistência estudantil precisa ser compreendida como política de Estado, porque, hoje, o que acontece é o seguinte, o estudante, como o próprio Tom relatou com mais detalhes do que eu, entra o estudante no primeiro período, ele consegue ficar um, dois, três períodos e, depois, é obrigado a evadir, porque não tem condições de permanecer dentro da universidade. Vale lembrar, gente, que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e, hoje, a gente tem somente oito milhões de graduandos e graduandas. Então, deve ser dever do Estado garantir que esses oito milhões se formem com qualidade. porque são essas as pessoas que vão promover a pesquisa, o ensino, a extensão, são essas pessoas que vão trazer base para o desenvolvimento nacional. Então, fazer questão de frisar mesmo que a assistência estudantil tem que ser compreendida como parte fundamental da estrutura da universidade. Uma universidade que não tem política de assistência estudantil é uma universidade onde o pobre não permanece. porque onde o rico estuda, ele pode escolher o turno, ele pode escolher se ele vai trabalhar ou não, ele pode escolher se ele quer ir para a aula de carro ou de Uber. Agora, onde o pobre estuda, ele não tem condição de escolher. O que ele tem condição é de passar por vezes, mais de uma vez, na pró-reitoria de assistência estudantil, na coordenadoria de ações estudantis e pedir uma bolsa. E, se a bolsa não sai, o que acontece é que ele sai. Então, para que não tenhamos mais estudantes saindo por falta de bolsa, eu reafirmo também a necessidade de a gente voltar aqui na discussão do PPAG para pautar que a UENG tenha mais recursos, para pautar que a educação no Estado tenha mais recursos, para pautar que o nosso ensino superior seja tido como prioridade, como a gente já vem debatendo essa polêmica que se é prioridade ou se não é, nós sabemos que não é, de verdade seja dita, mas que passe a ser, nós não temos nenhuma dificuldade em reconhecer acertos de governos que não sejam aqueles que a gente tenha apoiado nas eleições. Então, eu particularmente espero que até o fim do governo Zema, ele possa nos surpreender positivamente e possa fazer com que a UENG cresça mais ainda do que já cresceu ao longo dos últimos 30 anos. Agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, convidar, mais uma vez, todas e todos a estarem conosco no Congresso da UENG e a construir a campanha junto com a gente em defesa da PEC 26 de 2019, que é a PEC que pode tornar a UENG uma realidade do ponto de vista orçamentário, porque hoje a gente não tem segurança de que, mês a mês, ano a ano, a UENG vá se manter. Então, muito obrigado a todas e todos, muito obrigado a quem veio, principalmente a quem veio de Tuiutaba, 12 horas de viagem, parabéns ao esforço dos estudantes, parabéns a cada um e cada uma, bom dia, muito obrigado. Obrigada para as suas considerações finais. O Marlon. Isso, Marlon Kennedy. Bom dia, gente. Eu vou alencar aqui três pontos. O primeiro ponto é o abaixo-assinado em defesa da educação em Minas Gerais, que foi feito na UENG e Unidade Tuiutaba, com apoio de grande parte da comunidade acadêmica e que nós iremos entregar agora, nesse momento, para o deputado Cristiano, mostrar o apoio da Unidade Tuiutaba. Mostrar o apoio da Unidade Tuiutaba à PEC e agradecer muito a sua iniciativa. Queremos convidar também os deputados dessa casa que querem conhecer a UENG, Unidade Tuiutaba, para ver mais ou menos o que nós vivemos. Quero que vocês, caso tenham vontade, compromisso, vão até a nossa universidade, viver um pouco da nossa realidade. E o outro ponto, o Patrick aqui falou alguns pontos, o Tom levantou várias realidades diferentes que nós temos na UENG, temos alunos de escola pública particular, enfim. Mas, agora, eu quero indagar o Bernardo, é o Bernardo, sim, que está aqui representando o governo. Qual o compromisso do governo hoje, após todas essas ideias e os nossos problemas que nós alencamos hoje, aqui nessa Assembleia? Como o Everton falou, nós não queremos sair daqui simplesmente, ah, falamos os problemas e vamos embora para Tuiutaba, não. Eu quero saber se eu posso pegar o seu contato, o seu e-mail e saber qual é o compromisso do governo hoje com a UENG e a UENG Unidade e Tuiutaba. Eu quero saber o que o governo vai fazer depois de tudo isso que nós falamos nessa Assembleia aqui hoje, depois de todas as falas dos reitores, pró-reitores, alunos e convidados. Eu quero saber o que o governo vai fazer agora, depois disso. E é isso, gente. Obrigada. nós vamos passar a palavra para as considerações do deputado Elismar. Não. As considerações do Pablo. Na sequência, o deputado estadual Elismar. Para ser bem breve, mas a gente fica muito emocionado em escutar a fala do nosso companheiro, da realidade que os estudantes têm e de que é aquilo que a Bia falou, que é o perfil do estudante, porque... E essa é a política que é adotada por esse governo também, a política das campanhas, que é a prioridade, que eu já vou explicar agora. Por exemplo, a gente conhece a realidade das escolas estaduais de Minas Gerais. São extremamente precárias, com falta de estrutura. Mas, por exemplo, se a gente vai a uma escola, e eu acho que não é mais do que a obrigação dela estar nessa estrutura, mas que ela está na estrutura que eu vou falar a seguir, que é por causa de que vem alunos de Nova Lima para estudar nela, que é o Maurício Múrgel, é uma escola de ponta, que tem dois laboratórios de computadores. Tem, para vocês terem ideia, ela é tão avançada, que tem um computador da Apple na mesa da diretora e quatro TVs com câmeras. Vocês fazem ideia do que é isso? Tem um lago, tem um laguinho com peixe dentro da escola estadual. É uma escola que tem um laboratório de química. Sabe, gente, o que é estrutura de verdade? Essa escola estadual tem, que é a escola estadual usada nas campanhas, mas também que é a escola que é voltada para os filhos das pessoas que moram em Nova Lima. Vem gente de Nova Lima de carro todo dia para estudar em uma escola estadual de ponta. Mas a realidade para com os estudantes que sofrem da mesma realidade que os estudantes da UENG, não tem estrutura, não tem dinheiro. O governo Zema se elegeu falando, foi eleito principalmente com o discurso de que o Estado tinha dinheiro e de que o Pimentel não pagava folha de pagamento porque dava prioridade para outras coisas. Eu queria que esclarecessem aqui para a gente qual que é a prioridade que o governo do Zema está dando que não está conseguindo pagar também as folhas e não está conseguindo cumprir com os investimentos constitucionais, não só para com a educação. Quero saber onde é que está sendo esse dinheiro que o governo do Zema disse que tinha e que hoje não tem e que está falando que tem déficit. E gostaria de que o governo deixasse bem claro aqui, esse não é um déficit criado no governo do Pimentel, não, gente, com todas as ressalvas que eu tenho com o Pimentel. Esse é um déficit que a gente herdou do governo Anastasia, do governo de Aécio e Neves. Estes governos é que deixaram esse déficit, que eram de 10 bi até o governo do Pimentel, que hoje eu já não sei nem te falar em quanto que está. Eu teria que dar uma pesquisada antes. Eu queria saber cadê esse dinheiro. E não tem prioridade, não, gente. Esse governo não tem prioridade. O Zema vai ter prioridade a conflito dele, que deve estudar em uma universidade até fora do país, porque vai voltar aqui com os títulos dele para ser diretor de uma grande empresa onde ele quer que os nossos estudantes trabalhem e sejam subordinados deles. É essa que é a educação que ele está fazendo para ele. Nós nunca fomos prioridade, nós não vamos ser prioridade para esse governo. Gostaria que ele deixasse bem claro onde é que está o dinheiro que ele tanto falou que tinha, agora ele vem falar de 10. Era isso, gente. Obrigado. Obrigada para as suas considerações, deputado estadual, Elismar Prado. Primeiramente, agradecer e parabenizar a luta de todos envolvidos nessa questão. Repito aqui, sempre gosto de dizer isso, deputada Beatriz Cristiano, que é uma discussão de interesse público que vai muito além de qualquer disputa política partidária, por isso que a gente fala tanto da questão do Estado, e muita gente falou aqui da questão prioridade, e de que, na verdade, todos nós sabemos já o diagnóstico. São já muitos anos a UENG que vem nesse debate por melhores condições, não só humanas, mas também de investimento material, não é de hoje, não é de hoje. E o que está colocado aqui, e eu concordo plenamente com essa visão, é de que o governo, esse governo atual, tem uma visão de Estado que é do Estado mínimo, ultraliberal, ou seja, cada um por si. A prioridade mesmo que a gente tem observado do governador Romeu Zema, para mim, pelo que ele tem demonstrado nas entrevistas, a ênfase que ele tem dado, é a venda das estatais, semigropazes, essa é a menina dos olhos dele, é o que ele quer. É isso. E, ao contrário do que ocorre no mundo todo, nós temos estudos já que são quase 900 desestatizações, ou seja, empresas públicas que prestam serviços essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica, enfim, que foram privatizadas no mundo todo, mundos em países que estão no centro do capitalismo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, enfim, porque é incompatível com a missão dessas empresas, que é elas, que é almejar o lucro acima de tudo, não vão ter nenhum compromisso social de levar energia elétrica para uma pequena comunidade, se aquele pequeno município não der lucro para a Copasa, a população vai ter problema, ou seja, não tem contrapartida social. O que nós queremos com a Semiga e Copasa é melhorar a gestão, serviço de qualidade, com tarifas módicas, porque se trata de serviços essenciais, e não vender. Essa é a prioridade do governador. Temos observado isso, o que a gente queria dele, e aí a gente compreende a dificuldade, sim, financeira do Estado, mas, porém, ele deveria publicamente colocar aqui, da mesma forma que ele apresentou aqui para os deputados o catálogo, com as 65 obras prioritárias, e pediu aqui o apoio dos deputados para alocação de emendas nessas obras, que, na sua imensa maioria, são obras de infraestrutura, viária e tudo, são importantes? São. Mas gostaríamos de ver a mesma ênfase no sentido de apresentar, o governador apresente publicamente o que ele pensa da educação, em geral, especificamente aqui do ensino superior em Minas Gerais, da situação das UENGs, ele deveria colocar isso, e colocar também no rol desse catálogo a orientação aos deputados para colocar emendas para as UENGs, isso não está colocado. então é uma questão muito séria, muito séria, já é sabido do problema que as UENGs enfrentam, com a falta, sim, de prioridade, e essa falta de prioridade é histórica, e o governo tem que pensar que ele está passando, porque a educação é um direito, e não adianta ele vir empregar Estado mínimo, menos educação, menos saúde, menos segurança, a população paga os seus impostos, está previsto na Constituição Federal todos esses direitos, então, ele simplesmente deve cumprir a lei e buscar isso como meta, garantir segurança, saúde e educação, e, quando se fala em investimento em educação, necessariamente, isso vai significar, ao final do processo, mais obras em todas as áreas, mais transporte, mais saúde, mais segurança, porque a educação, isso é um chavão de todos, mas a gente sempre tem que repetir, ela oferece essa condição, a educação é estratégica, e o governo tem demonstrado que não é, por mais que seja um discurso politicamente correto, qual governo vai falar que a educação não é prioridade, é claro, mas as ações têm que comprovar isso, as atitudes, nós queremos aqui, no momento de discussão do orçamento, quando essa casa receber a peça orçamentária, que o Executivo envia aqui para a casa, para que a gente possa discutir, apresentar nossas emendas, ele deveria, esse documento que é oficial, que é o orçamento do Estado, nesse planejamento, ele deveria, sim, provar para todos nós que a educação é prioridade para ele, e nós teremos aqui toda a honra de poder contribuir, e vamos contribuir, na discussão do orçamento agora, vamos fazer todo o esforço para poder, de fato, a educação, e, nesse caso, que a ZUENG, seja mais contemplada no orçamento de Minas Gerais, para resolver esses problemas aí que são históricos, a gente não vai resolver simplesmente com a emenda individual, que são questões estruturais, nós temos agora uma questão importante, e a Assembleia ganhou autonomia nesse sentido, que é o orçamento impositivo, tanto das emendas individuais, como agora as emendas coletivas, e o governo deveria, sim, orientar os blocos que apoiam o governo, e nós também, do bloco de oposição, temos todo o prazer de contribuir nesse sentido, de colocar emendas, sim, para as ZUENGs, mas seria fundamental que o governo colocasse isso como a intenção dele, no planejamento do orçamento para que essa casa pudesse aprovar nesse sentido. E, simplesmente, ele fez um catálogo de obras, uma única caneta do governador, e ele disse que é fundamental, os deputados, porque eles conhecem as regiões, eles têm o contato direto com as cidades, com os prefeitos, com as lideranças, com os movimentos, as entidades, mas nós não fomos ouvidos, vocês não foram ouvidos, os movimentos não foram ouvidos, eu acho que, para definir prioridades, o governador deve, sim, abrir um diálogo, deve haver transparência e poder construir junto com vocês, e não simplesmente ele impor, olha, esse aqui, essa é a nossa prioridade, esse é o nosso catálogo de obras. E a justificativa foi que são obras inacabadas e tal. É claro que devem ser acabadas, mas a obra Educação foi muito mal iniciada, a gente sabe que é uma luta constante, é um movimento constante de busca de melhorias, mas não está colocada oficialmente, publicamente, e a gente gostaria que isso viesse, essa casa, sim, e que terá todo o nosso apoio. Então, quero aqui só reiterar vocês que podem contar com o nosso apoio, dizer aqui que nós já temos, eu conheço muito bem a UENG e tu e o Itaba, já estive lá muitas vezes, visitei, de fato, extremamente precário, a situação, é grave, já pude contribuir algumas vezes, mas o que tem para se fazer é muito maior do que aquilo que já foi feito. Lembro aqui, só destacando três pontos, nós garantimos aqui a tramitação e regime de urgência naquele período, até para poder fazer, garantir a incorporação da antiga fundação à UENG, só que não foi o suficiente, a gente percebeu toda a precarização de lá para cá. E conseguimos também aprovar a emenda que virou lei, que assegurou a renovação dos contratos dos servidores administrativos por três anos, prorrogou por mais três, muitos servidores que estavam sem pagamento, enfim, um caos. então, tive a honra de poder contribuir, mas a gente espera que haja, de fato, uma sinalização mais positiva, mais concreta e objetiva, não só no campo do discurso, mas, de fato, que o governador mostre, que prioriza a educação e que possa ouvir vocês aqui. o nosso papel aqui é provocar, fiscalizar e fazer essa representação e a gente, de tantas reuniões, não é, Beatriz? Deputada Beatriz Serqueira, essa é mais uma, novamente, foi elaborado aqui requerimentos nesse sentido, de fazer essa cobrança, de reiterar, vamos encaminhar novamente ao governo do Estado e a gente espera uma resposta positiva nesse sentido. Enfim, essa luta vai continuar, hoje foi um episódio importante, eu quero parabenizar todos, principalmente os alunos que foram aqui, realmente deram um show aqui, estão muito, muito conscientes dos seus direitos e pensando também não só neles em si, mas nos futuros alunos e na educação pública do Estado de Minas Gerais, principalmente o ensino superior, que sempre foi deixar tanto aí de lado nas últimas décadas e a gente precisa correr atrás para pagar essa dívida imensa, é uma dívida do Estado com a educação, então o governo precisa entender isso, tem uma visão de Estado, não simplesmente de governo e que ele precisa, ele tem essa responsabilidade, porque a Constituição Federal, a Constituição do Estado, ela deixa isso muito claro, o direito à educação, e simplesmente ele não pode mudar isso, implementar da cabeça dele aqui um outro projeto. Então, enfim, quero é, parabéns, agradecer e dizer que vocês podem continuar contando com a gente. Obrigado. Obrigada, deputado Elismar Prado. Você sabe qual é o problema Elismar que vai ter do catálogo de obras? Sabe, Cristiano, o risco que se corre? Você tem um catálogo de obras para emendas. Eu achei, eu sou deputada de primeiro mandato, então posso ter errado, mas você tem um catálogo que diz as obras para emendas parlamentares. Há, se porventura o deputado que tem voto na região não dedicar a emenda parlamentar para aquela obra, de quem fica a responsabilidade pela não execução da obra? Eu estou vendo uma inversão da pauta. Aqui no Segundo Assembleia Fiscaliza, a maioria dos secretários vieram dizendo da imensa satisfação de poder contar com emendas parlamentares para a atuação nos seus órgãos e secretarias. Meio que uma bacia das almas de que as políticas públicas só se efetivarão se tiver a dedicação de emendas parlamentares. Gente, essa é uma discussão perigosíssima. Perigosíssima. Se nós não dedicarmos emenda parlamentar à UENG, significa o meu descompromisso com a UENG? Mas perceba como é que o debate tem sido feito pelo Executivo de forma, no mínimo, a ponto de nós refletirmos. a UENG só terá condições de trabalho por emendas parlamentares? Qual é o investimento estrutural, de orçamento, da execução financeira do orçamento? Está tendo um reposicionamento perigoso, como se há responsabilidade de obras, de infraestrutura, do investimento fosse do parlamentar e não do Executivo. me perdoem a lembrança, mas, este ano, o Estado já deixou de investir quase 3 bilhões de reais na manutenção e desenvolvimento da educação pública básica do Estado. Não faltou dinheiro para a educação. O dinheiro chegou, caiu na conta e foi usado para outra coisa. Foi usado para outra coisa. Porque, quando o dinheiro cai na conta, eu vou continuar explicando isso durante os quatro anos que eu for deputada aqui, caiu na conta porque o recurso é vinculado. Então, daqueles impostos que você já pagou, 25% deles, obrigatoriamente vem para a educação e 12% para a saúde. Você já pagou o imposto, o Estado já arrecadou o imposto, já caiu na conta, conta, dinheiro, dinheiro de verdade, caiu na conta. Aí, esse dinheiro que está carimbadinho lá, carimbado quer dizer que ele é vinculado, ele não foi gasto ou investido naquilo que a Constituição determina. Foram quase 3 bilhões até agora. Não terminou o ano. O último levantamento que eu fiz, 76 milhões de reais da cota salário-educação de 2019, ainda não foram aplicados, embora tenham sido recebidos. Os 76 milhões daria para incorporar o último abono para a gente ir chegando ao piso salarial. Esse dinheiro paga o 13º integral das professoras e de todos os profissionais da educação do Estado no final do ano. Integral, este ano. Porque vocês sabem que eles contabilizam o 13º, nos 25%, não paga, vai pagar no que vem. Nós vivemos isso. Então, eu só queria fazer essa correção. Porque, de fato, há situações que nós estamos diante de uma crise financeira, não tem um recurso, e precisamos fazer essa discussão mesmo. Mas há situações que o recurso chegou, caiu na conta, tinha que ir para um lugar e foi para outro. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo, com isso, levantando nenhuma discussão da falta de lisura do gasto público. Eu só estou dizendo que aquele dinheiro que era para essa finalidade foi colocado em outra finalidade da administração pública. Então, por isso que nós elaboramos o projeto Lê Complementar 23, de autoria minha, de outros três deputados, titulares da Comissão de Educação e dos titulares da Comissão de Saúde. Como é que nós vamos explicar para as gerações futuras a que nós fizemos uma lei para garantir que a Constituição seja cumprida? é o projeto Lê Complementar 23, para garantir que o mínimo constitucional seja, de fato, protegido para a educação. Então, sim, e eu percebo a dificuldade de discutir sobre isso, que é como se, de fato, não tivesse dinheiro. A outra dificuldade que eu sinto é por que o governo não conversa com o governo federal. Acabei de dar uma reportagem em que o governo de Minas defende um alinhamento com o governo federal. Nós nos alinhamos com quem a gente se identifica, é perfeitamente legítimo. Não estou questionando isso, é isso mesmo. Mas o alinhamento tem que significar uma contrapartida para Minas Gerais. O que eu questionei na época sobre a educação integral, aqui alguém pegou o zap do Bolsonaro e mandou para ele, presidente, ajuda aqui, que 80 mil crianças estão fora porque a gente não tem dinheiro da educação integral. porque o governo federal tem programa, tem programas que se relacionam à educação e outras áreas, no caso, a educação, que é a observação. Então, o que a gente está cobrando de contrapartida do governo federal num estado que é tão importante, tão importante em Minas Gerais para o país? O que está sendo cobrado de contrapartida? Ou, no final, a gente vai só ficar com a adesão a um regime que nos tornará mais frágeis quando ele terminar, que é o regime de recuperação fiscal. Então, assim, só queria trazer, colocar no lugar certinho o debate sobre os recursos da educação, porque isso a gente tem acompanhado e essas, aliás, essas formações são públicas, gente, porque fica lá disponível no site da Secretaria da Fazenda e a gente tem batalhado por isso. A segunda observação, para eu passar para as considerações do deputado Cristiano Silveira, diz respeito ao concurso. Tem um compromisso das 3 mil nomeações, esse ano, e outras 5 mil no início do próximo ano. A gente fez um alerta durante a discussão da Assembleia Fiscaliza com o secretário de governo e a gente fez um apelo. Um governo que está com dificuldades financeiras, um governo que preza pela economia e pela eficiência, deveria não perder o concurso que vai acabar semana que vem. você tem mais de 120 mil contratos temporários no Estado, rede estadual. Você tem um concurso com mais de 20 mil aprovados em condições de nomeação. Por que você vai deixar esse concurso perder? Você sabe que vai passar o resto da vida contratando os professores. Você pode não contratar o mesmo número, mas, a não ser que você acabe com as escolas estaduais, elas deixem de existir, sempre haverá necessidade de contratação de professores e professoras. Por que não usa esse concurso? Está vencendo semana que vem. Depois desse concurso, você vai gastar tempo, energia, dinheiro para fazer um outro concurso que vai demorar um ano e meio, dois anos. Você sabe que vocês estão na luta pela nomeação de concurso público. Então, eu vou terminar deixando de novo esse apelo. Eu fiz o Bernardo para o secretário de governo na sexta-feira, explicando tudo isso. É uma situação de aproveitar, porque depois, a partir do dia 30 de outubro, o governo só vai ter um concurso da educação em vigor e uma infinidade de cargos vagos ainda para a contratação. Então, vou reiterar esse apelo para aproveitar o concurso, que é o concurso de 2014, que termina a sua validade no próximo dia 29 de outubro. Passo as considerações finais agora do autor do requerimento que deu origem a essa importante audiência pública, nosso segundo vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Cristiano Silveira. Rabia, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela acolhida aqui na comissão. Obrigado aos estudantes, professores, aos membros da mesa que se fazem presente, nossos convidados. Eu, rapidamente, quero aqui responder, não sei se seria responder, mas talvez dialogar com algumas questões colocadas e depois até fazer alguma proposição de caminhamento. Bem, sobre a questão dos investimentos na educação no Estado, nós temos um dado que é muito preocupante. Não sei se vocês sabem, mas, considerando o mesmo período de janeiro a outubro e considerando os anos passados, nos últimos 16 anos, esse é o menor desembolso para o mesmo período na educação em Minas Gerais e também na saúde. Vou repetir. 16 anos passaram governos Tamar, Anastasia, Aécio, Pimentel para o mesmo período é o menor desembolso do orçamento obrigatório da educação. Dos 25%, foram desembolsados até agora 18,07%. Ou seja, por horas não está se cumprindo o que está no dispositivo da Constituição. Na saúde também não é diferente não, viu, gente? Na saúde foram desembolsados somente 5,3% do orçamento. Esse contingenciamento, combinado com aumento de arrecadação, combinado com alguns repasses extraordinários que o governo tem recebido, combinado com dívidas refinanciadas do último refis que vão caindo agora nos próximos anos, traz o governo para uma condição de que, no mesmo período, considerando 2019, outubro de 2019, com outubro de 2018, nós tenhamos um superávit de arrecadação em torno de 6, 7 bilhões. Então, eu acho que quando se discute aqui quais são as prioridades, está correto. Correto. Olha, eu falo que no serviço público, diferente da iniciativa privada, o resultado, nem sempre, ele é somente um resultado financeiro, porque, na iniciativa privada, você quer ter o azul, o lucro, o azul, e que esse azul, ele aumente. Por isso, quando a gente discute privatização de serviço público essencial, a gente fica com medo. Imagine se a água vira objeto de prateleira de supermercado. Então, o cara sucatia o serviço, o investimento, e aumenta o que ele puder na cobrança da tarifa, porque o lucro tem que ficar o azulzinho o mais alto possível. No serviço público, você tem que mediar. Às vezes, ainda que você não tenha o resultado totalmente azul, mas se o seu indicador social lá na ponta, ele é bom e ele tem crescido, você tem um equilíbrio. Se eu melhoro, tudo bem, eu posso melhorar aqui. Olha, considerando com o governo Fernando Pimentel, nós tivemos aqui uns 7 bi de superávit na receita. Mas, espera aí, como é que está a minha oferta na educação? Como é que está a minha oferta na saúde? Como é que está o meu investimento na segurança? Como é que estão meus indicadores na obra e infraestrutura, que também, comparado com o governo anterior, esse investimento, ele caiu significativamente. Então, espera aí, não. Nós queremos serviço público para o público das pessoas. Então, lucro pelo lucro, nessa lógica de mercado, eu acho que não atende aquilo que é essencial para a população. Então, eu estou fazendo aqui, trazendo essa informação para a gente entender um pouco como é que está. Ah, porque a crise, porque a crise é verdade. Primeiro que nós já herdamos a crise de mais de 7 bi, quando assumimos em 2015. E nem por isso nos impediu de melhorar a valorização da educação, mais de média 50% do salário, da progressão de carreira, da convocação dos concursos, do retorno da DVEB, e por aí vai. É um monte de coisa que a gente podia estar citando aqui, não impediu que nós tivéssemos esse zelo. Esse zelo. Porque aí, quando o governo Zema fala o seguinte, ah, eu, nosso governo, nós temos 90% de identidade com o governo Bolsonaro, parece que dentro do 90% está embutido o contingenciamento de recursos da educação, e que agora, por pressões, esse ministro maluco que está lá, maluco, que uma hora está dançando na chuva de guarda-chuva, outra hora comendo chocolatinho, outra hora achando que está nos honra total, então, quer dizer, por pressão, o cara agora vai descontingenciar os recursos dos institutos, das universidades. E eu espero, então, que, quem sabe, naquilo que o Zema disse que não tem identidade nesses 10% que sobrou, não seja, por exemplo, suqueteamento da educação no nosso Estado. Isso é importante a gente dizer aqui. Outro esclarecimento que é importante que seja feito, companheiros, é sobre a PEC. Quando nós apresentamos a PEC, nós colocamos um dispositivo que trata da pena de responsabilidade pelo não cumprimento. Bem, a Comissão de Constituição Justiça, entendeu que somente o Congresso Nacional pode imputar crime de responsabilidade a gestores públicos, que isso não caberia à Assembleia, não é uma competência constitucional da Assembleia. Porém, apresentou um substitutivo que cria outras amarrações dentro daquilo que nós temos de competência legal, a exemplo, como nós fizemos na época das chamadas emendas impositivas, para que você possa ter essa execução. Agora foi instituído, passou na Comissão de Constituição Justiça, é instituída uma comissão especial para analisar essa PEC, e aí nós vamos ter que trabalhar para poder voltar com a FAPMIG, porque a FAPMIG, que estava no texto original, ela acaba saindo no substitutivo, então nós vamos fazer um trabalho, tenho conversado isso muito com a BIA, com a Frente Parlamentar, para que ela retorne. Então, dentro daquilo que for possível, nós faremos as amarrações necessárias para garantir a sua aprovação. Essa que está a situação da PEC, já passou na comissão, agora vai para a comissão especial, e depois ela estará pronta para o plenário, o plenário aqui da casa. E aí, dos encaminhamentos, que eu acho que a gente precisa também dizer o que nós vamos encaminhar, a gente está propondo aqui um conjunto de requerimentos, assinado pela BIA, pelo Esmar e por mim, que são a questão de proceder com a convocação de professores em concurso e realização de concurso para a composição do quadro efetivo da UENG, o cumprimento da Lei nº 22.929, garantindo o repasso dos recursos da FAPMIG, no que está no dispositivo legal para estas instituições, a garantia do decreto para o cumprimento da Lei da Assistência Estudantil. Então, eu acho que aqui, Bernardo, foi colocado, especialmente pelos estudantes, eu acho que a fala deles, que nos chama muito para essa necessidade, para a importância disso, é como que a gente consegue proceder, realmente, a efetivação deste decreto para garantir a assistência estudantil. Eu tenho pleno acordo com o que a Jordana disse, temos que falar aí de um outro pilar, já tínhamos esse tripé, mas agora deixei outro pilar, que é a permanência do aluno dentro da instituição para poder estudar. Então, nós teríamos o cumprimento do decreto da Lei da Assistência Estudantil, como requerimento, a questão dos concursos, o cumprimento da Lei nº 22.929, e eu poderia propor um outro, mas como a Bia já aprovou ele aqui na comissão, que é o apoio às demandas, à pauta reivindicatória da UENG Tuiutaba, mas esse já foi aprovado aqui na comissão por vocês em outro momento, bem como uma moção de apoio, à época, à ocupação que estava em curso. Então, acho que esses são alguns encaminhamentos concretos que nós estamos apresentando aqui na comissão, para ser aprovado tão logo, a gente tem um coro, e, no mais, é dizer que é uma luta permanente, é uma caminhada que é permanente, que ela não encerra aqui. A gente sabe que deslocar de Tuiutaba até chegar aqui, os alunos é desgastante, os professores é desgastante, a UENG já esteve aqui várias vezes, em vários eventos, em várias audiências, mas não tem outro caminho. A gente brinca muito que o orçamento público é igual no futebol, tem preferência quem pede, mas recebe quem desloca. Vamos entrar nessa fase de debater as peças orçamentárias, então, acho que será muito importante o monitoramento e acompanhamento por parte dos alunos da UENG, junto com a nossa frente parlamentar, com a nossa comissão, para garantir os recursos que forem possíveis para a gente tentar enfrentar os problemas que hoje foram trazidos à Assembleia. Então, no mais, reafirmar, estamos à disposição na luta por uma educação de qualidade em Minas Gerais e um ensino público superior, junto com vocês. Obrigado. Obrigado, Bia. Obrigada, Cristiano. As nossas reuniões ordinárias acontecem toda quarta-feira, 9h30, onde a gente aprecia e vota os requerimentos. Eu queria, antes de finalizar, queria reafirmar um compromisso, enquanto presidenta da comissão, que nós fizemos quando, da homenagem que a Assembleia fez aos 30 anos da UENG, que foi no dia 3 de outubro. Naquele dia, eu senti muitas... Senti, não. Eu vi, ouvi, muitas questões sobre as condições dos professores, eu recebi um manifesto, a situação dos estudantes de várias unidades, questões relacionadas ao dia a dia das unidades e, de fato, as dificuldades de estrutura, que cada unidade é um mundo e com todas as suas especificidades. Então, naquela oportunidade, que eu assumi publicamente, eu vou reafirmar, convidando todos que estão aqui a participar dessa construção, que é exatamente a de nós fazermos a discussão, chamar a responsabilidade de debater a Universidade do Estado de Minas Gerais, todas as suas unidades, a carreira dos seus profissionais. Nós temos, de fato, feito várias atividades aqui na Assembleia, mas as perguntas de dois convidados daqui, elas não vão ser respondidas aqui. Isso ficou claro, já teve um posicionamento. Então, o que a gente pode sair de muito concreto dessa audiência é vocês terem o compromisso de que nós vamos nos dedicar ao debate da estrutura da nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, de modo a fortalecê-la como universidade pública, de forma a discutir as suas condições de trabalho, de forma a discutir as condições de trabalho dos seus professores, das suas professoras, e demais trabalhadores, e fortalecê-la. Então, eu acho que a gente está num momento também em que a gente precisa construir posições e proposições. Nós, eu, Elismara e Cristiano, fazemos parte de um bloco aqui na Assembleia que constituímos um bloco de oposição ao governo do Estado. E fazemos isso, nos posicionamos. Mas, além de se opor ao projeto em curso, o que é possível que a gente construa a partir do lugar que a gente ocupa? Eu acho que esse é o grande desafio deste momento da política no Brasil. Além da resistência, a nossa dedicação na construção e, portanto, no seu fortalecimento. E é isso que eu queria reafirmar. Muitos de nós sabemos o que é sair de casa sem ter o dinheiro da passagem, e, por isso, a gente percorria longas distâncias a pé, não ter o dinheiro para comprar o livro didático, quando o livro didático não tinha um programa, poder dispor só da merenda que era ofertada da escola, tinha um pão com manteiga na chapa, que era maravilhoso lá no Imaco. Gente, eu nunca vou esquecer desse pão com manteiga na chapa. E, quando podia ser com o Guaraná Antártica, que, na época, eu não precisava tomar diet, era normal mesmo, era um momento de extrema conquista. Então, mais pessoas do que vocês imaginam, não sabem o que é sair de casa sem ter todas as condições para estudar. E é exatamente quando a gente sabe e a gente compreende essa realidade, o nosso compromisso se torna ainda maior com uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada na educação básica e na educação superior. E quanto o nosso lugar é importante para as nossas famílias, porque, de fato, fomos os primeiros ou as primeiras a saírem da estratificação social que nos impõe, que nos impuseram, e quebramos, e aquebramos, e saímos deste lugar. Então, nós sabemos o que é isso, mais do que a gente transparece às vezes. Mas o pão com manteiga na chapa ficou na minha memória para todos sempre. Então, é isso. Eu queria reafirmar esse compromisso. Quem quiser construir com a gente, nós estamos juntos. E aqui é um lugar que deputado sozinho não faz nada. A gente precisa de um do outro, aprovar o projeto, relatar o projeto do colega, empoderar aquela pauta. Então, essa coletividade no fortalecimento da UENG é muito importante também. Cristiano, mais uma vez, gratidão por ter trazido a demanda, por ter proposto, por ter provocado a comissão, que precisa sempre discutir as coisas que são importantes para as pessoas. Vamos fazer mais audiências como essa. Deputado Elismar Prado, a gentileza da presença e da condição dos trabalhos aqui também, e o posicionamento com os requerimentos aqui que nós assinamos coletivamente. Deputado Cristiano. Fabi, eu só queria fazer um pedido aqui aos convidados e aos membros da mesa, para que, no final da audiência, você vai fazer um encerramento, que pudesse fazer um registro da atividade no dia de hoje, que todo mundo pudesse estar aqui à frente e a gente pudesse fazer uma foto para registrar. Eu acho que para os meninos que estão liderando o movimento da ocupação, é importante levar os registros documentais do movimento no dia de hoje. Obrigado. Perfeito. E a gente deseja um bom retorno a vocês. E tu e o Taba é muito chão. Minas Gerais é muito chão. Mas é fundamental quando a gente tem vocês aqui. Vocês é que dão sentido a esse espaço que nós estamos aqui de representatividade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia. Vamos à nossa foto. Não levanta, não. Eles vêm para cá. Vem para cá.